Para a torcida rubro a mil palmas eu peço Na Leopoldina em cada esquina quem domina é bom sucesso E lá surgiu um jogador sensacional Surgiu Leone das o maioral Para a torcida rubro a mil palmas eu peço Na Leopoldina em cada esquina quem domina é bom sucesso E lá surgiu um jogador sensacional Surgiu Leone das o maioral Quando a turma joga em casa a linha rasa Que baile, que troça A torcida grita em cor e não há choro A vitória hoje é nossa Para a torcida rubro a mil palmas eu peço Para a torcida rubro a mil palmas eu peço Na Leopoldina em cada esquina quem domina é bom sucesso E lá surgiu um jogador sensacional Surgiu Leone das o maioral Para a torcida rubro a mil palmas eu peço Na Leopoldina em cada esquina quem domina é bom sucesso E lá surgiu um jogador sensacional Surgiu Leone das o maioral Quando a turma joga em casa a linha rasa Que baile, que troça A torcida grita em cor e não há choro A vitória hoje é nossa Para a torcida rubro a mil palmas eu peço Na Leopoldina em cada esquina quem domina é bom sucesso E lá surgiu um jogador sensacional Surgiu Leone das o maioral Para a torcida rubro a mil palmas eu peço Na Leopoldina em cada esquina quem domina é bom sucesso E lá surgiu um jogador sensacional Surgiu Leone das o maioral Quando a turma joga em casa a linha rasa Que baile, que troça Muito bom dia você amigo ouvinte, telespectador, torcedor do bom sucesso Ligado aqui na TV bom sucesso São exatamente nove horas e cinquenta e cinco minutos Nesse domingasso dia vinte e três de outubro dos mil e vinte e dois Campeonato estadual série B2 profissional Taça Valdir Amaral, radialista Valdir Amaral A famosa quarta divisão do Campeonato Carioca Essa que é a nona rodada Já presente, você consegue ver nas nossas imagens aí Estádio Leone das da Silva aqui na Teixeira de Castro Em bom sucesso Já já a bola vai rolar para bom sucesso Futebol Clube e Tigres do Brasil É isso, bom sucesso Ainda almejando a vaga nas semifinais da competição Vem de vitória, vem empolgado Recebe o Lanterna do Campeonato O Tigres do Brasil Um jogo que promete fortes emoções Jogando em casa, diante da sua torcida E você já chega aqui na nossa transmissão Na TV bom sucesso Já deixa aquele like maroto Deixa aí nos comentários a sua torcida Quanto você acha que vai ser o placar Que daqui a pouquinho eu dou um giro aí no nosso chat E mando um abraço para você Mando lá um alô Participe conosco A nossa transmissão só fica bacana Com a sua participação Vambora, bom sucesso Bom sucesso contra Tigres do Brasil Já já aqui na tela da Bom Sucesso TV Vamos acompanhar agora As escalações, né De bom sucesso e Tigres do Brasil Bom sucesso que vem a campo Número 1, João Número 2, Marcelinho Número 3, Rodrigão Número 4, Cris Número 6, Dúzia Soares, lateral esquerdo No meio campo Um dos destaques das equipes Da destaque da equipe Junto com o zagueiro Cris Número 5, Breno Número 8, Chiclete E o número 10, Bastos Lá na frente Número 7, Luquinha Número 11, Niel E o número 9, Alisson Essa equipe comandada Pelo nosso querido Ademilson Ribeiro de Brito Está com contrato renovado Nosso comandante Que tem a sua disposição No jogo de hoje O goleiro Cristo Nicolas Niel fez o cruzamento No primeiro pau Fechadinho Chega e afasta bem A zaga do Tigres A bola está viva Ainda no ataque Sai jogando a equipe do Boncesso com o Niel na direita Ele tenta a jogada individual Fica no ganho e perde A bola acabou saindo Saiu com bola e tudo Aqui o Niel É apenas Lateral Favorecendo a equipe Do Tigres do Brasil É isso Volto a dizer Boncesso vem de vitória Na última rodada Boncesso venceu A equipe do Búzios 1 a 0 Jogo duro Na verdade Boncesso vem de duas vitórias Bateu barra 3 a 2 Barra mansa E bateu a equipe do Búzios 1 a 0 Vem no momento Um ascendente bacana Vem bem no campeonato Vem crescendo Por isso que a torcida Está aqui Está apoiando E você vendo aqui Na Bomcesso TV Acompanhando o Bonsussa Tabelinha pelo lado direito Tentou a jogada Rasga lá atrás Sem brincadeira Wesley bota a bola para fora É lateral Favorecendo a equipe Do Bom Sucesso Intermediária Direita Ofensiva Marcelinho na cobrança Ele pede aproximação Joga na área Tenta o giro por ali Fica no ganho e perde Rasga lá atrás Número 5 Gabriel Jorge Machado Jogo bom O Bomcesso Toma as rédeas da partida Totalmente Ofensivo Já já você fala Porque vem um Bomcesso Bota a viva na direita Sobrou Procurou a tabelinha Soares de letra Tentava a jogada com bastos Chega bem a equipe do Tigres Respira um pouco Mas o Bom Sucesso Pressiona tanto Que a equipe da Baixada Fluminense Não consegue trocar passes Uma estratégia bem definida E bem sólida do Bomcesso Que é sufocar É tomar as rédeas da partida Né Jorge Você vê que o time do Bom Sucesso Tem mais Domínio de campo O time do Tigres É muito jovem Tá em formação Você percebe São garotos Que tão chegando Tão se fortalecendo Pra fazer uma equipe Bem mais competitiva E agora a arbitragem Parou numa jogada Muito dura de ataque Da equipe do Tigres O zagueirão Da equipe do Bom Sucesso Sentiu um pouquinho O pé Mas já tá recuperado Nosso Rodrigão Rodrigão O famoso xerifão Rodrigão Mas é isso O Tigres tá tentando jogar O Bom Sucesso Tá fechando Tá fazendo as linhas De marcação E acuando a equipe do Tigres No seu próprio campo E isso tá dificultando A saída do time de Xerém É isso Troca passes A equipe do Bom Sucesso O nosso zagueiro Cris Tentou o lançamento Falhou a zaga do Tigres Sai nela ali O goleiro Riquelme O goleiro Riquelme Foi malando Ele acreditou no lance Porque o Alisson Ia saindo cara a cara com ele Ele foi lá Chegou entre os dois zagueiros O Wesley Rafael E fez a defesa E ficou sentindo ali O goleiro Riquelme Tá sentindo um desconforto ali Na cabeça Parece que tomou uma pancada Você pode observar o seguinte A zaga do Tigres Não tá se falando Tá deixando a coisa acontecer Chegou uma jogada perigosa Do atacante Que é perigosíssimo na área E quase poderia faturar Por falta de papo Entre a zaga e o goleiro Mas vamos nessa O futebol tá bonito Tá rolando Tá bem no início da partida Tem muita coisa boa Pra gente acompanhar por aqui Olha o Tigres saindo Tá certo O goleirão rapaz Tem personalidade O Riquelme Saiu jogando bem Pelo lado direito Troca passa A equipe do Tigres do Brasil Tenta o giro No comando de ataque Rasga lá Traz sem brincadeira O Rodrigão Já faz a ligação direta Tenta por ali o Bastos Ele perde Bola no chão Sai jogando a equipe Do Tigres do Brasil Tabelinha pelo lado direito Felipe Santos Ficou pedindo falta Manda seguir Olha o contra-golpe Do Bonsussa Quatro contra quatro Lado esquerdo Tabelinha Foi lançado Soares olha o cruzamento Tiro de meta E a galera ficou pedindo pênalti Na jogada do Niel Na esquerda Com o Soares Ficou caído O atleta da equipe Do Bonsucesso Queria pênalti Você vê no replay Aqui da Bonsucesso TV Foi bem na linha de fundo Faltou um pouquinho De fôlego Um passe um pouco Mais forte Deixaria o Soares Em plenas condições De realizar um bom cruzamento Bola volta a rolar É o nosso show De imagem É a TV Bonsucesso Você acompanhando tudo Conosco Troca passa Na intermediária esquerda Defensiva É a equipe do Tigre do Brasil Gabriel tenta o lançamento Chega Rodrigão Na sua elegância Mata e sai jogando bonito Bota a bola no comando de ataque Gira Bastos Vai na estourada Acaba perdendo No ganho e perde Chega por ali a equipe do Tigre do Brasil Tenta sair jogando Kaique Lado esquerdo Jogada individual Ganhou Velocidade do Tigre do Brasil Tabelinha Lado esquerdo Clareou Na entrada da área Armo chute por ali A zaga do Bonsucesso Já toma a Jédia do jogo Chega na estourada E recupera A bola vai sobrar com o Marcelinho Ele tem uma certa dificuldade Evita a saída de bola Tenta afastar por ali Vem na raça e na vontade Ganha o bom sucesso Na boa Tenta armar o contra-golpe Linda Jogada pela direita Se manda aqui O número 62 É Breno Entrega no Soares Foi na linha de fundo Soares Cruzou para o Niel Pintou o primeiro Colocou Para fora Chuta para fora o Niel Na grande jogada do Bonsucesso Pela direita O Soares cruzou O Niel dominou E chapou bonito no canto Ele bateu Com convicção Mas a bola tirou Tinta da trave esquerda Do Riquelme Que linda jogada do Bonsuça Primeira grande jogada do Bonsucesso E é engraçado Que está acontecendo uma coisa Inverteram-se os laterais Né, Jorge Reparou? O Soares joga pela direita Na verdade o Soares é peça De um atacante aqui O time do Bonsucesso Bem organizado em campo Mas geralmente o lateral esquerdo O número 6 é o lateral esquerdo E o Soares fazendo muitas das vezes Um ponto Um terceiro atacante aqui pela direita Se movimentando bastante O Soares nesse início de jogo Né, Jorge? É porque você está vendo Que pela direita A evolução do Bonsucesso Está melhor Verdade Vai bem Olha o Bonsuça aí Olha o Bonsuça Lateral já cobrado Fica no ganho e perde Ganha a equipe do time Está com muita dificuldade De sair jogando E vem ele Um dos nomes do jogo Nessa partida de hoje Soares Domina Encara a marcação Arruma um lateral É lateral favorecendo a equipe Do Bonsucesso E você me acompanha aqui Na Bonsucesso TV Muito obrigado pelo seu carinho Muito obrigado pela sua audiência Deixe seu like Comente Participe conosco Venha torcer Para o Cesso aqui mesmo Na Bonsucesso TV Olha o Bonsucesso chegando Cruzamento Olha o Niel de primeira Para fora Boa chegada Chegou livre Leve e solto Agora o Baixos na direita Fez um cruzamento bonito E o Niel chapou De primeira A bola subiu demais É apenas tiro de meta Favorecendo a equipe Do Tigre do Brasil Como o Jorge já disse De Xerém Distrito lá de Duque De Caxias Los Lares É o estádio Do nosso querido Tigre do Brasil Sai jogando a equipe Do Bom Sucesso Pela direita Domino Soares Tentou a tabelinha Acabou tocando errado Ali o Bastos Deu o contra golpe Para a equipe Do Tigre do Brasil Tenta o giro Caiu Falta marcada Falta marcada E você viu aí Nas mãozinhas Aqui na arquivancada Falta em cima Do Luiz Felipe A galera não gostou Nada É o torcedor Do Rubrani Olha o bom sucesso 109 anos de história Um clube centenário Clube que teve Leone Dardasilva Na sua juventude 17 anos Para quem não sabe Leone Dardasilva Inventou do gol de bicicleta Jogou uma Copa do Mundo Tinha uma média De um gol por jogo Vestindo a camisa Da seleção brasileira É muita história Tem que respeitar O tricolor Da Leopoldina Olha o César Vem com ele Niel Bota a bola no terreno Ele tem velocidade Fez a finta Acionou o Soares Despintou o primeiro Do bom sucesso Cruzamento Afasta bem por ali A zaga do Tigre do Brasil E na sequência O Breno tentou o lançamento Exagerou na dose A bola sai Em tiro de meta Jorge Machado 10 minutinhos De bola rolando Só dá bom sucesso Bom sucesso Realmente sufoca A saída da bola do Tigre Como agora Você acompanha A nossa imagem Tem muita dificuldade Pode pintar o primeiro Roubou Bola dentro da área Tentou o giro Acabou fugindo Do Alisson ali O número 7 O Thiago E ele armou o contra-golpe Pela direita Se manda a equipe Do Tigres Tássio Bota a bola no terreno Vem por dentro Aciona mais a frente O Felipe Santos Tentou o passe Nas costas do Christopher Opa Subiu O pano de prato Do nosso querido Renato Cerrou ali Realmente correu Por trás O Albertini Quando recebeu a bola Nas costas Do Chris Estava em condição Irregular Impedimento Possa de bola Para a equipe Do bom sucesso 0x0 Jorge Até o momento Bom sucesso Muito melhor na partida Toma a conta do jogo Toma as rédeas da partida Já teve duas boas oportunidades É assim que tem que ser Lateral favorecendo a equipe Do bom sucesso Estou errado Jorge? Não O Tigre O Tigre Está ainda Não se encontrou em campo Você vê a dificuldade Que ele tem Para sair jogando E ele se fecha Com duas linhas Perto da grande área Quer dizer O bom sucesso Vem em bloco E ataca muito pela direita Porque está fácil A penetração por aqui A jogada do bom sucesso Toda acontece pelo lado direito Então o Tigres Não conseguiu se marcar Não conseguiu fazer A marcação individual E está perdido Dentro do gramado E isso está facilitando A jogada do bom sucesso É uma garotada nova Que está chegando E pelo que a gente Está vendo aqui Ele não está muito preocupado De fazer gol Ele quer fazer uma bola Quer fazer um contra-ataque Se der certo Beleza É a bola que eu preciso Para o jogo Mas o bom sucesso Está melhor na partida Não deixando o Tigres Se dar aquela ênfase A sua agremiação No sentido de botar Para frente Uma tática de jogo Olha o bom sucesso aí Olha o bom sucesso Acaba de arrumar Um escanteio Você viu aqui A cobrança de falta Do Niel Pelo lado direito Chegou de cabeça Ali o Rafael Botando a bola para fora É escanteio O Niel vai cansar Rapaz O nosso número 9 Ali O número 11 Perdão O Daniel de Lima Salles Ele cobra todas as bolas paradas Do bom sucesso Está em todas as partes Do campo 12 minutos O Daniel já participou De quase todos os lances Do bom sucesso E vai ele para a cobrança Perna direita Perna direita Faz o levantamento Na marca do pênalti Olha a cabeçada Para fora Testa para fora Ali o Breno Galera gostou E você vê no replay Aqui da Bom Sucesso TV Teve um puxão de camisa Na frente do goleiro É sempre uma alternativa Né Jorge É porque a zaga Do Tigres Está bem fechadinha Então você Primeira oportunidade Que você tiver Você chuta Agora depois Eu quero abrir um parênteses Sobre o número 7 Do Tigres O Thiago É o cabeça Da equipe Realmente Ele faz o meio campo Ele está em todos Os pontos do gramado Tentando fazer a jogada Do Tigres Está certo E vem o Bom Sucesso Vem o Bom Sucesso Pela esquerda Esse lado esquerdo O Bom Sucesso É pouco acionado Mas quando é acionado Sempre sai coisa boa Por ali Vem a equipe do Tigres Do Brasil Tabelinha por dentro Chega Chega bem o Rodrigão Bota a bola para fora O nosso capitão Está ali Cobrando mais pegada Da equipe Lateral pela direita Favorecendo a equipe Do Tigres do Brasil Vai cobrar o Tassi Cobra curtinho Sai jogando Bola lá do direito Na entrada da área Armou o chute Trouxe o Pacanhoto Emendou Bateu na zaga Ficou fácil Para o goleirão João Segurou E não largou Ele olhou para o ataque Vem o lançamento Procurou o Bastos Vamos ver Chega bem de cabeça Rebate a zaga do Tigres A bola se perde na Miuca Ganha o Bom Sucesso No mano A mano dominou O Alisson Ele é perigoso Esperou a ultrapassagem Tentou o chute Bate na zaga Tenta por ali o Soares Ficou reclamando de falta Mas o hábito Mandou o jogo seguir Falou É tudo comigo Troca a passe Essa equipe do Tigre do Brasil O Bom Sucesso Já tenta pressionar A saída de bola Dá para perceber Que a estratégia da Demilson É essa É sufocar a saída de bolas E com isso Recuperar e proporcionar Um certo desconforto A equipe da baixada O Bom Sucesso Com as suas linhas Bem adiantadas Sufocando bem a saída de bola Do Tigre do Brasil Falta em cima Do número 11 Niel Tomou um tranco Ali do Tássio O árbitro do lado Deu apenas lateral Pensei que ele tivesse dado falta Que ele apontou ali Apontou por ali Mas deu apenas lateral Não foi falta não Lateral favorecendo A equipe do Bom Sucesso Já cobrado Tentou o giro Ali o Bastos Por baixo Tássio chega Bota a bola para fora Lateral para o Bom Sucesso Tentava a jogada com o Alisson No comando de ataque Chega bem ali A zaga da equipe Do Tigre do Brasil Sempre na malandragem O Breno Dominou Veio ali Recebeu o tronco Falta favorecendo A equipe do Bom Sucesso O Cris tentou ganhar Uma falta ali No antijogo Mas o árbitro Deixou por menos Foi lá Tranquilizou E mandou cobrar de novo É falta para a equipe Do Bom Sucesso Já cobrado Veio buscar o jogo Bastos O nosso camisa 10 Domina Gira No meio de dois Arruma um lateral Lateral favorecendo A equipe do Bom Sucesso Lado esquerdo De ataque É o nosso Bom Sucesso Rubranil Abraçando aqui O Ronaldo do Nascimento Alô Ronaldo Um abraço para você Tamo junto Lateral favorecendo A equipe Do Tigre do Brasil Tenta a jogada por ali Fica no ganho e perde É falta Deu outro lateral Ele é engraçado o árbitro Ele aponta ali Mas ele acaba dando sempre lateral Ele não dá dando falta Lateral para o Bom Sucesso Já cobrado Tenta o giro Por baixo Chega bem a equipe Do Tigre do Brasil Fica no ganho e perde Lançamento Vem meio torto O zagueirão vai dominar Vai sair jogando O nosso querido Cris Entrega no Rodrigão Volta a jogada com o João Rodrigão Pé de bola aqui na direita O goleiro sai jogando Aciona o Breno Breno levanta a cabeça Organiza a equipe do Bom Sucesso Lançamento na direita Tentou o domínio Com uma certa dificuldade O Marcelinho Saiu com o bole Tudo É apenas Arremesso lateral Favorecendo a equipe Do Tigre do Brasil Quando teremos uma parada Para hidratação Normal Está no regulamento Do campeonato estadual Da série B2 Do profissional Essa aqui é a nona rodada Parada para hidratação E a torcida do Bom Sucesso Faz festa Canta bastante Festa bonita Na arquibancada Aqui do estádio Leone Da da Silva E você Vai deixando seu like Vai participando Da nossa transmissão Na Bom Sucesso TV Jorge Machado O jogo está bom O Bom Sucesso está tentando Abrir o placar Se impõe Tenta chutar de fora da área Já teve duas ou três Oportunidades boas E claras ali Para abrir o marcador Acabou desperdiçando 20 minutos De domínio Do Bom Sucesso Né Jorge Sim Tranquilamente O Bom Sucesso está superior Na partida Está jogando fácil Mas está encontrando Um pouco de dificuldade Na penetração Você vê que quando as jogadas Acontecem pelas laterais A coisa funciona melhor O ataque do Bom Sucesso Funciona de uma forma Mais convincente Tentaram inverter agora Para o lado esquerdo E o jogo ficou muito Truncado Toda hora Lateral, lateral, lateral Não havia nenhuma jogada De expressão pela esquerda Então o Bom Sucesso Com calma Com tranquilidade Fazendo a bola rodar De um lado para o outro Sereno Vai fazer com o Tigre Ele está muito recuado Ele está esperando Uma bola do jogo Para tentar fazer um gol Num contra-ataque Mas não está conseguindo Sair da defesa E passar do meio campo Com facilidade O Bom Sucesso Avança as linhas Fecha o Tigre Na sua intermediária Não deixa sair jogando E isso daí Dificulta muito Um time Num calor que está fazendo Lá embaixo Numa casa de 30 graus Aquele solzinho quente Vai cansar E o Bom Sucesso Tem que ter esse cuidado também Para ele não se expor demais No primeiro tempo Com excesso de velocidade Tentando resolver a partida No primeiro tempo E perder fôlego Porque ainda tem O segundo tempo todo Para poder tentar Sair daqui com 3 pontos E a coisa vai ficar Um tanto quanto difícil Essa parada técnica É salutar É importante A hidratação Você forma Você faz a coisa acontecer A garotada do Tigre Realmente Tem um pouco mais De vitalidade Por ser Jovens Bastante jovens E aquilo que eu falei No início O número 7 Da equipe do Tigres O Thiago Me chamou muita atenção Porque ele organiza O meio campo do Tigres Para poder tentar Fazer a jogada Só que o Tigres Está preso Na marcação No Bom Sucesso Ele não consegue Fluir Com a sua jogada Mas é um jogo interessante Tem muita coisa bacana Para acontecer O que a torcida Está esperando É o primeiro gol Da equipe da casa Para tentar Deixar um pouco Mais aliviado Para que o segundo tempo Corra com mais tranquilidade Que quem tem que correr Atrás depois do prejuízo Vai ser o Tigres Está certo É o leão da Leopoldina Não o Tricolor Perdão Um abraço Para o Ronaldo Estamos juntos Obrigado pelo seu carinho Obrigado pela sua audiência O Eduardo A Andréa Está na torcida aqui Do Thiago Valeu Andréa Um abraço para você Todo mundo curtindo A transmissão Da Bom Sucesso TV A bola volta a rolar 21 minutos Dessa primeira etapa E o Bom Sucesso Tem tudo para abrir O placar na sequência E a torcida Amigo Não para De apoiar É impressionante A atmosfera aqui No estádio Leônica da Silva É surreal Troca passa A equipe do Tigre Do Brasil Lá atrás É com o zagueirão Wesley Ele bota a bola No terreno Tenta o lançamento Em profundidade Bota para correr Chega primeiro ali O Cris Protege bem O nosso querido Cristof A bola sai É apenas Lateral favorecendo O Bom Sucesso Cobra rápido Niel Vem buscar jogo Entre três atletas Por ali Levantou demais O pé O centroavante Do Tigres Albertini A bola foi Marcada a falta Favorecendo O Sucesso É o Bom Sucesso Muito obrigado Pelo seu carinho Muito obrigado Pela sua audiência Vem o Bom Sucesso Em lançamento E profundidade Chegou bem de cabeça O Rafael O nosso querido Bastos E sairia Cara a cara Com o goleiro Mais uma antecipada Do Cris Impressionante Chama muita atenção O zagueirão Do Bom Sucesso Olha o contra-golpe Do Bom Sucesso Sempre ele Niel Abriu a jogada Lado esquerdo Cruzamento Na boca do gol Chega de cabeça O Rafael E bota a bola Para fora O quarto escanteio Do Bom Sucesso E a torcida Canta aqui No Leônida da Silva Sucesso Espetacular Escanteio Pela esquerda Vai cobrar O Niel Número 11 Sempre ele Vai ficar cansado De cobrar escanteio Hoje É o homem da bola Parada do Bom Sucesso Vem embora Na área do Tigres Autorizou o árbitro Essa veio fechadinha Bola quicou Para fora Deu um efeito estranho Rapaz A bola ia caindo Dentro do gol O goleirão confirmou O Riquelme Botou a bola Para escanteio Novamente É outro Corner Para a equipe Do Bom Sucesso Vai cobrar O Niel Novamente Torcida do Bom Sucesso Querendo gritar O primeiro gol Querendo comemorar O primeiro tento Da equipe Niel Fez um cruzamento Agora alto Na segunda etapa No segundo pau Perdão Dominou bem O Soares Entregou Com Bastos Cruzamento Novamente Bom Sucesso Insiste Persiste Não desiste A bola quicou Tá viva Pintou o primeiro Olha o chute Bate na zaga Na tentativa Do Rodrigão A bola sobra Aponta a canhota Tentava Valeu o Breno Perdeu Deu Contra a golpe Para o Tigres Tenta a jogada Mas ele vem Olha a tranquilidade Do Breno Domina Deixa a bola sair Lateral para a equipe Do Bom Sucesso Tem pressa Troca a passe Olha o nosso zagueirão Aí o Cris Vem com o Rodrigão Ele tranquiliza Vem o meio torto O passe Para o Marcelinho Ele corrige tudo Troca a passe O Bom Sucesso Tenta organizar Sua defesa É obrigado A fazer ligação Direta para o ataque Falta marcada Em cima Do atacante Da equipe Do Tigre do Brasil O Thiago Veio buscar Falta Veio buscar jogo Por ali Arrumou uma falta Falta pela direita Vai virar Meio que um Um escanteio De mangas curtas Um beijo Aí para Ana Paula Dionise Obrigado pelo seu carinho Obrigado pela sua audiência Mãe Esposa Não vale Mas obrigado Beijão no seu coração Obrigado pela sua audiência Abraçando o Rogério Eduardo Douglas Essa rapaziada toda No canal da Bom Sucesso TV Na TV Bom Sucesso no Youtube Valeu demais Aqui é falta Falta perigosa Para a equipe do Tigre do Brasil Lado direito de ataque Cruzamento Fez linha Linha Não posso chamar de linha burra Se funcionou É linha inteligente Linha do Bom Sucesso Saiu É sempre um perigo Eu confesso a você Amigo torcedor do outro lado Quando eu vejo uma linha De impedimento Meu coração parece que vai saltar Para fora Porque é uma jogada Muito arriscada Porque se tiver erro Geralmente costuma ser fatal Mas dessa vez funcionou Jorge Com o seu nome Você vê que vieram Olha aí O Bom Sucesso chegando É o Bom Sucesso Chegava Pelo lado direito Mas é sempre uma jogada Arriscada né Jorge Eu estou exagerando Não Sempre é uma arriscada Mas você vê que na hora Da cobrança Cinco jogadores do Tigre Foram encontrados Na banheira Dentro da área Total Todo mundo jogando Um baralhinho Conversando Baralhinho Aquele papo Tranquilo né Mas o coração Do torcedor Aqui nas arquibancadas Do Leônio Dada Silva Foi e saltou pela boca Impressionante É falta Uma falta dura Agora Em cima do Marcelinho E a galera Queria a falta né Você vê Vendo o nosso replay Houve um empurrão Tomou uma falta Foi um strike Na verdade Uma falta em dose dupla Tomou dois empurrões Numa mesma jogada O Marcelinho Caiu ali Está sentindo as costas Você vê no nosso show de imagens Aqui na TV Bom Sucesso Falta pela direita Vai jogar bola Na área A equipe do Bom Sucesso Ele Sempre ele Niel Cruzou Na marca do pão Olha a jogada Chega bem O goleirão Riquelme Afasta Dando um soco na bola Ela sai por aqui E vem na arquibancada Para a festa Da galera aqui Presente No Leônio Dada Silva Lateral favorecendo A equipe do Bom Sucesso Vai cobrar o Marcelinho Que agora há pouco Tomou um strike Ele está até com o uniforme sujo Coitado Número dois Ele cobrou rápido lateral Jogou no comando de ataque Pintou a tabelinha Toma a frente Da jogada ali O Gabriel Tenta o giro Entregou no Caique Caique tenta sair jogando Tem uma certa dificuldade Fica no ganho e perde E afasta bem a zaga do Tigre do Brasil Bola vai sobrando com o Cris Ele domina Volta com o goleirão Do Bom Sucesso Sai jogando o João Com habilidade Com tranquilidade Deixa no Cris Já abre a jogada pelo lado esquerdo Já organiza a equipe do Bom Sucesso Isso tem que fazer Às vezes Tentar trocar passes Até para a equipe se organizar No comando de ataque Vem a equipe do Bom Sucesso No meio Breno De longe Viu bem aqui na direita Um bolão para o Marcelinho Ele correu 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 Evitou a saída de bola Cruzamento na boca do gol Chega bem O Gabriel E a galera gostou Na arquibancada E foi uma boa jogada mesmo O Breno viu a ultrapassagem Do Marcelinho E fez um belo lançamento Mais um escanteio Para o Bom Sucesso É o leão da Leopoldina E a festa é bonita Vem bola no pagode do Tig Às 27 minutos Quem sabe o primeiro gol do Bom Sucesso Escanteio pela direita Cruzamento no primeiro pau Chega e afasta bem A zaga da equipe do Tig Do Brasil Deu contra-golpe Chega e recupera o Bom Sucesso Sempre ele Rodrigão Deu um tapa na frente Tipo o Niel O Niel tentou o cruzamento Carimbou no Arthur Ganha outro lateral O Bom Sucesso Poderia explorar melhor Esses escanteios Né Jorge Pela minha contagem aqui Já foram seis escanteios Pouco comum Num jogo de futebol Num tempo só Para uma mesma equipe Né Mas isso mostra A superioridade Do time do Bom Sucesso Né Porque ele está o tempo todo No ataque Mas falta um pouco mais De atenção E de criatividade Numa segunda bola De certa forma Ser mais efetivo É mais efetivo Perfeito O Baleirão caiu ali Sentiu alguma coisa Vai dar aquela resfriada Vamos descansar um pouquinho Solta quente Solta quente Vamos acelerar um pouco O time do Bom Sucesso E a galera presente aqui Não gosta Não gosta E a vaia rola Né Não tem jeito Com certeza Faz parte Como diriam os amigos Do Jorge Machado É escanteio de mangas curtas Pelo lado direito Uma falta ali pertinho Da bandeira de escanteio Pelo lado direito E vai ele para a cobrança Niel Número 11 O árbitro vai lá Paralisa o jogo Porque o goleirão do Tigres Está sentindo O Riquelme E o torcedor está pedindo Está pedindo para dar água Para ele Né O jogo paralisado Aos 29 minutos O médico do Tigres Foi andando devagar Mas ele tomou Uma vaia da galera Assim absurda Realmente o cara Está andando em campo Está sem a menor pressa E a galera do Bom Sucesso Quer ver o jogo Quer ver a bola rolar A galera na expectativa Do primeiro gol do Bom Sucesso Né Realmente É futebol raiz E você ligado aqui Na TV Bom Sucesso Enquadraram o árbitro ali Quatro jogadores do Tigres Foram lá O número 11 Caique Albertinho e Thiago Deram uma dúvida Aquela mão amiga O médico foi lá Deu a mão para o goleiro Levantou Não vou dizer Nem que tenha alguma água Milagrosa ali não Mas os dedos Do médico São milagrosos É rapaz Que segredos Deve ter na mão desse médico Não é possível Niel Vamos saber Falta perigosa Para o Bom Sucesso Aos 30 minutos Do primeiro tempo Se levanta a torcida Aqui presente No estádio Leônida da Silva Partiu Niel Fez o levantamento No primeiro pau Chega Bem afasta A zaga do Tigre do Brasil Marcelinho tentou O passe por ali Carimbou no atleta do Tigres Vai sobrando Chega Sem brincadeira O Luquinha Já faz a ligação Direta com o ataque Tigre do Brasil Tenta encaixar Seu primeiro ataque Chega Dessa vez Sem brincadeira O Marcelinho Bola para o Mato Que é jogo de campeonato É a torcida É a torcida do Rubro Anil Lateral pelo lado esquerdo Favorecendo a equipe do Tigres Sai jogando Bem na individualidade Caique Pisou na bola Lá Futebol de salão Tentou um passe Mas tem dificuldade De passar jogando Olha o Bonsussa Recuperou Breno Sempre ele Olha a jogada Velocidade É 3 contra 3 Partiu Bastos Dominou Esperou a ultrapassagem Viu bem Niel Gira Aqui na direita Na entrada Pintou o primeiro do Bonsussa Foi na linha de fundo Soares Tentou o cruzamento Travado Fica louco Soares Ele queria ter recebido Essa bola antes Você vê aí No detalhe A marcação veio Veio bem É escanteio Para o Bonsussa Ficou reclamando Do Soares Que ele queria Ter recebido a bola Mas o Alisson Prendeu um pouquinho Demais Aí deu tempo Da marcação chegar E você vê no detalhe O bandeirão Da torcida Rubranil Vai a loucura A torcida do Bonsussa E você vê No nosso show de imagens Aqui na Bonsussa TV Vem bola no pagode Do Tigres Lá do direito Cruzamento No primeiro pólio A cabeçada Para fora Foi bem o Rodrigão Nesse Vamos ver No VT Aqui No nosso replay Olha lá O Rodrigão Foi no terceiro andar A bola passou À esquerda Na meta do Riquel Jorge 32 minutos A gente começa A perceber Uma certa impaciência Do próprio time Do Bonsesto Querendo resolver Logo a parada Isso é bom Isso mostra Que a equipe Quer vencer Mas de certa forma Isso pode atrapalhar A equipe Na partida Né Jorge Você vê Que o meio campo Do Tigres Está começando A ter um pouco Mais de consistência Porque o Bom Sucesso Está tentando resolver No primeiro tempo Está tendo dificuldade Claro Tem mais ataque Tem mais jogo De Mais sequência Nas jogadas Mais criatividade Mas está muito Eufórico E afoito Na jogada Isso está fazendo Com que o Tigres Se mantém Se mantém um pouco Um pouco mais Encorpado Fazendo o meio De campo Aproximar Mais do ataque E tentando Jogadas de velocidade Que o Bom Sucesso Nessa ênfase toda Vai cansar Não vai conseguir Ficar por muito tempo Não Isso é prejudicial Pode sair com 0x0 Para o Tigres É ótimo Esse 0x0 No primeiro tempo Que dá uma retomada O Bom Sucesso Tem que fazer com calma Tem que fazer a bola rolar Tem que fazer a condição Do jogo fluir E a gente sabe Que nesse No momento certo O gol vai aparecer Mas não com tanta ênfase Com tanta velocidade Lá vem o Bom Sucesso É isso É o Jorge Sabe tudo Viram Ouviram a voz grossa Do Jorge Machado É muita experiência Aqui na Bom Sucesso TV Muito obrigado Pela sua audiência Olha o Bom Sucesso chegando Quem sabe agora o primeiro Dentro da área Pintou a tabelinha Por baixo Chegou bem demais o Wesley A jogada foi linda Linda pela esquerda Falta marcada Tomou um rapa ali O Breno Né Você vê no nosso replay Aqui na Bom Sucesso TV Foi empurrado Falta 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 na intermediária Esquerda ofensiva Da equipe Do Bom Sucesso Abraçando aqui A Dona Mônica Falei aqui Com a nossa querida Diretora de imagem A Júlia Falei Minha mãe não pode ficar Vendo essas coisas Não Que ela quer ficar Rebatendo as pessoas Mas está ela aqui Um beijão no seu coração Dona Mônica Obrigado pelo seu carinho E pela sua audiência E o Ronaldo do Nascimento Elogiando demais A nossa transmissão Está aqui TV Bom Sucesso Muito boa a transmissão Essa atual diretoria Com o doutor Cláudio Menezes O doutor Flávio Estão fazendo Com que o Bom Sucesso Venha voltar Com seus dias de glória É verdade Ronaldo Beijão no seu coração Chegou aqui Me dando uma cornetada Mas já está conosco Um abraço para você Ronaldo Obrigado Vamos fazer o nosso melhor Falta perigosa Para o Bom Sucesso Atenção torcedor Confesso que a foto É de muito longe Amigo Mas Nesse calor Se o cara acertar Um pombo sem asa Dali é um perigo Toma distância O número 4 Cris E o Niel De perna direita Como sempre Vai cobrar o Cris Canhoto Emendou Bate na barreira E deu contra-golpe Para a equipe do Tigre do Brasil Tem que matar a jogada aí Foi na boa Marcelinho Eu não achei falta Mas o árbitro achou É ele que manda É o homem do árbitro Foi mão Falta favorecendo a equipe Do Tigre do Brasil Vamos chegando A 35 minutinhos 0x0 Troca a passe A equipe do Tigre do Brasil Com ele O número 7 Sempre ele O Thiago Está em todas as partes do campo Ele adiantou demais a bola Levantou o pé Falta E o Bonsessa agora Lança o ataque Vai para dentro Tem uma falta ali Favorecendo a equipe do Bonsessa Vai cobrar o Rodrigão Está jogando pela esquerda Viu bem o Luquinha Luquinha toca e faz a ultrapassagem Deixa no Bastos Bastos dominou Volta a jogada novamente Com o Rodrigão Nosso capitão Começa a jogada aqui pela direita Com o Marcelinho Marcelinho vem por dentro Faz a ligação direta no ataque Niel Viu o Soares Agora foi perfeito o passe Foi na linha de fundo Correu Evitou a saída de bola Tem o Chiclete Chiclete dominou Troca a passe A equipe do Bonsessa Tem pressa Niel Tabelou com o Soares Foi na linha de fundo Tentou o cruzamento Outro córner Mais um para a equipe do Bonsessa Mais um para a equipe do Bonsessa Lá do direito de ataque Vai indo para a área Um, dois, três, quatro, cinco, seis Bonecos do Bom Sucesso Na área do Tigre do Brasil Cabe quem bate o escanteio Niel Sempre ele Todas as bolas paradas é com o homem Niel Lá do direito de ataque Vai cobrar o escanteio Até sumiu um pouco da imagem O Niel Perna direita nela Capricha Niel Capricha que eu vou junto com você Olha o cruzamento do primeiro pau Cabeçada Passa com muito perigo Dessa vez o cruzamento Veio bonito no primeiro pau E a cabeçada foi um pouco fraca E com efeito Olha lá Testou Bonito O Alisson Ia pegar o goleiro do Riquelme No contrapé Até a menor chance O goleirão da equipe do Tigre do Brasil Sai jogando a equipe Da Baixada Fluminense O Tigres Lado direito Lançamento em profundidade Chega bem o Marcelinho de cabeça Na jogada de segurança com o João Abraçando aqui a Diana Beck O William Fonseca E você acompanhando conosco Na Bonsesso TV Lateral favorecendo o Bonsu Salário esquerdo de ataque Tentava a jogada por ali o Bastos Marcação forte em cima dele Ele que também é um articulador da equipe Muito participativo Troca passe da equipe do Bonsesso Intermediária direita defensiva Marcelinho na direita Encara a marcação Tentou o Soares Perdeu Marcelinho recuperou na raça e na vontade Tentou a tabelinha Opa Vai amarelar Amarelar para o número 6 Artur da equipe do Tigre do Brasil Veio matar a jogada Tabelinha foi bonita pela direita Ele foi na perna do Marcelinho E a galera não perdoa mesmo Vai lá reclama com o árbitro mesmo Amarelinho ali para o número 62 Luz e Artur da equipe do Tigre do Brasil Jorge Falta para o Bonsesso Adivinha quem vai cobrar Jorge Adivinha Pô Tenho 11 para poder falar quem vai cobrar Difícil hein Tá difícil Vou arriscar Ah ia tentar arriscar Vem ele Niel para a cobrança Falta pelo lado direito Sete homens do Bonsesso na área Tô sentindo hein 38 minutos Tá pintando o primeiro do Bonsesso Niel Caprichou Dessa vez ele bateu direto Riquelme bem demais E tem um complicador extra né Porque o sol tá na cara do goleiro né Então é sempre uma dificuldade extra pro goleiro A bola veio cheio de efeito né Jorge Mas o goleiro foi bem ali o Riquelme dessa vez Segurou e não largou né Tava atento no lance Apesar do sol um pouquinho Atrapalhando um pouquinho Mas ele tava ligadaço na jogada E não deu rebote Lá vem o Tigres Vem o Tigres Que não conseguiu ainda Criar um ataque de perigo Mais uma vez impedimento marcado Tava adiantado aqui o Tassio Subiu o pano de prato pra ele A Júlia gostou do pano de prato né O nosso querido José Watson O Renato Serrou Levantou ali seu instrumento de trabalho Invalidou o ataque do Tigres É posse de bola do Bonsesso Bom primeiro tempo do Bonsesso Apesar do 0x0 né Foi um jogo movimentado né Jorge Não podemos dizer que foi um primeiro tempo chato Foi um primeiro tempo movimentadíssimo É movimentado É aquela história O Bonsesso chegou pra impor o seu jogo O Tigres ficou um tanto quanto acuado Esperou um pouquinho A coisa foi fluindo O Tigres tentou se portar né Dar aquela Aquela encorpada na equipe Que tava muito perdida em campo Tá fazendo um jogo de gol pra igual E tá ficando bom Uma partida boa de se ver Nesse domingo Pela manhã Aqui em Teixeira de Castro É verdade Estádio do Leone Dar da Silva É a torcida do Leone Da Leopoldina Fazendo festa É o Bonsesso Campeão da Copa Rio De 2019 E foi também campeão Sub-20 Nessa mesma competição né Os meninos do Sub-20 Vem trocando passes O Bonsesso No comando de ataque Briga por ela o Alisson A bola sobra na esquerda Com o Luquinha Ele ganha mais um corner Vou anotando aqui Os corners Olha o escanteio Quem que vai bater Você sabe Não me diga que vai ser o Niel Não Dessa vez vai ser o Luquinha Bora ver O Niel Falei pra você que o Niel Ia cansar Foram sete cobranças amigo Não há pena que aguente Vai cobrar o Luquinha Escanteio pela esquerda Quem sabe agora O primeiro do Bonsesso Caprichou o Luquinha Cobrou aberto hein Cabeçada ali do Breno Bola viva dentro da área Chega e rebate Lá atrás O Gabriel Bola quica Tem dificuldade pra dominar ali o Niel Foi empurrado Falta a marcada Falta pro Bonsesso de acobrada Dominou bonito o Breno hein Matou na caixa Entregou no Soares Fez a ultrapassagem Vem o Bonsesso Lado direito Bola com o Breno Foi na linha de fundo Cruzou Tá viva Sobrou com o Soares Dentro da área Ele bota no terreno Volta com o Breno Na direita Tentou o cruzamento Carimba Na zaga do Tigre do Brasil Bola carimbou no Tássio ali É lateral Lateral favorecendo O Leão da Leopoldina O Rubranil Lateral pro lado direito Vai cobrar aqui o Marcelinho Tem pressa Lateral cobrado No ganho e pede Sobrou o chute Pra fora Emendada linda do Soares De primeira amigo Pensei até que tivesse furado a rede Mas não Melhor chance do Bonsesso Aos 41 minutos Chute do Soares Pegou bonito na bola E ia pegando até o goleiro Riquelme de surpresa Que chance perde o Bonsesso Que chute do Soares E o Bonsesso tem pressa Quer inaugurar o marcador Ainda no primeiro tempo Troca passes pela esquerda Luquinha na individualidade Balança pra cima da marcação Vai na linha de fundo E arruma um lateral O Bonsesso insiste Persiste e não desiste Arruma outro lateral Tentava a jogada ali o Niel Vai cobrar o Luquinha Tem pressa Cobra rápido o lateral Equipe do Bonsesso Bota a bola no terreno Basto Gira no meio de dois Ele acaba perdendo a posse de bola O árbitro tá dando apenas Tiro de meta 42,5 É a TV Bonsesso É o Leões Dadacel Você acompanhando aqui O campeonato estadual Da série B2 Nona rodada Bonsesso atualmente Na sétima colocação Com 11 pontos Né Com esse empate Vai somando Vai chegando a 12 pontos Na tabela de classificação É o Bonsussa Bonsesso que vem Numa sequência De duas vitórias Caso consiga confirmar A vitória hoje Né Saia desse empate Vai a 14 pontos E encosta no Belford Hoje que é o primeiro Da zona de classificação Pra semifinal Né Então é um jogo importante Pro Bonsesso O resultado Né Positivo hoje Deixa a equipe bem Pras últimas duas rodadas Do campeonato Troca a passe A equipe do Tigres Lá da esquerda Tem pressa Por aqui O Arthur Tenta a jogada Recupera o Bonsesso Rápida 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 Com muita velocidade De ataque Fica no ganho e perde Chega Cortando por ali O Thiago Ajudando a marcação Posse de bola Pro goleirão João do Bonsesso Achando o Breno Breno domina Abre a jogada Pela esquerda É com o zagueiro Cris Cris tentou o lançamento Lá da esquerda Tentou a jogada Acaba tocando errado Por ali A lateral A lateral favorecendo A equipe Do Tigre do Brasil Lá da esquerda Por ali Já cobrado O árbitro Acabou dando posse De bola Pro Bonsesso Lá da esquerda Cobrou rápido Bastos Dominou De frente pro gol Conseguiu o passe Cara a cara Sai nela O Riquelme Ligado O Alisson sairia Né Na frente do goleiro Da equipe do Tigre do Brasil Dominou no braço Falta pro Bonsesso Que quer jogo E não quer confusão Lá do direito Chiclete Tenta ir na linha de fundo Tocou Chega Cortando bem A zaga Do Bonsesso Teve um lance engraçado Agora o árbitro Acabou atrapalhando Ali o jogador Do Bonsesso A galera Foi uma loucura Aqui na arquibancada Nas sociais Do estádio Leônida da Silva Lateral pela direita Favorecendo a equipe Do Bonsesso Tentava a jogada Por ali Bola espirrada Sobra com a zaga Do Tigre do Brasil Afasta mal Sobrou Tentou o giro Chiclete E arrumou mais um escanteio Escanteio favorecendo A equipe Do Bonsesso Mais um É o nono escanteio Nesse primeiro tempo Pela direita Vai cobrar o Bonsesso Dessa vez O Luquinha Na cobrança Perna canhota Nela Vem na área Luquinha Fez a cobrança Direta Domina bem O Riquelme Quase que essa bola Passa Rapaz Fez uma defesa Em dois tempos O goleirão Riquelme Tenta sair jogando Por ali Domina mal Kaique Tenta o giro Troca passa O Bonsesso O goleirão João Saindo na individualidade Deu no Niel Niel tenta a inversão Da esquerda Para a direita Domina bem O Rodrigão O Rodrigão Tenta a jogada Dá um tapa na frente Tentou devolver No Niel Deu mole O bom sucesso Bola na entrada Da área Vem bem O Cris Na raça E na vontade Rapaz Domina o zagueirão Tentou o passe Veio o Soares Recupera Na boa Na raça E na vontade Falta marcada Para a equipe Do bom sucesso Vamos chegando Na reta final Desse primeiro tempo Não ouvi subir Plaquinha de acréscimo Mas o árbitro Deu mais Quatro minutos Vamos até Quarenta e nove Né Troca passa Essa equipe Do bom sucesso Cris Cris começa Com o João Ai meu coração João João faz a finta E sai jogando Deixa curtinho Com o Rodrigão Lançamento No comando de ataque Olha o bom sucesso Vem buscar jogo Alisson Dominou Era com o Soares Mas na hora que ele dominou E tentou sair jogando Por ali Acabou errando o passe Tá faltando um pouco De tranquilidade Né Jorge O bom sucesso Agora começou a Entrar na pilha da galera Na pilha da torcida E começou a forçar As jogadas E começou a ceder A posse de bola De presente Para a equipe Do Tigre Né Jorge Muito eufórico Oi Agora sim Tava um pouquinho Eufórico O bom sucesso Querendo matar o jogo Logo nesse início De jogo Do primeiro tempo Não conseguiu Cansou Cansou E agora a jogada Não tá fluindo Da forma como deveria fluir Então você vê o bom sucesso Mais cansado Mais Sabe assim Sem aquela esperança Nenhuma Tentando decidir alguma coisa Sem saber por onde O que fazer Tem mais volume de jogo Mas infelizmente Não tá conseguindo montar A sua estratégia Para derrotar a equipe do Tigres É isso Vamos até 49 Né O tempo continua rolando Né Júlia Na hora da parada técnica Então vai até 51 Você que tá vendo aí Nas nossas imagens Da TV bom sucesso Né Não vai Não vai parar Não vai acabar daqui um minuto Né Como deu quatro minutos Vamos até 51 Teve o desconto ali De dois minutos Da parada técnica Parada pra hidratação Troca passes A equipe Do Tigre do Brasil Lado direito Luiz Felipe Cruzou Na boca do gol Chega bem O Rodrigão de cabeça Se afasta Vem buscar jogo Ali o Bastos Tranquiliza Dá um tapa lateralmente No Breno Já arma a jogada Vem um bom sucesso Sem querer o Luquinha Acabou dominando no braço Olha a bola que ficou Ele foi abrir o braço Pra dominar Acabou batendo no braço direito dele É posse de bola pra equipe Do Tigres do Brasil Clube recém formado Né Um clube novo De Duque de Caxias Foi fundado em janeiro de 2004 Né Bicampeão da Copa Rio Venceu em duas oportunidades 2005 e 2009 É a equipe do Tigres do Brasil Vem descendo a equipe do Tigres Que é a lanterna do campeonato Diga-se de passagem Tô na lanterninha Não faz uma boa campanha Nessa competição Tem apenas dois pontos Lateral favorecendo a equipe da Baixada Fluminense Luiz Felipe Acaba deixando o Putácio Tenta a jogada no comando de ataque Albertini girou Vem na individualidade Linda a caneta Ó No ganho e perde O Cris bota o corpo na frente Foi tocado Falta marcada Quando Pontualmente As 50 minutos Nosso querido Da da Silva Um bom primeiro tempo Apesar do 0x0 Jorge O Bom Sucesso criou boas oportunidades Chutou bastante no gol Mas faltou um pouco de precisão É ou não é Jorge? É, faltou Você Colocou muito bem agora O Bom Sucesso chegou Tentando impor o seu ritmo Tentou chegar fazendo o jogo acontecer Sabe? Tentando fazer a alegria da sua galera aqui Da sua torcida que está prestigiando Nesse domingo de manhã Aquele calorzinho agradável Né? O gramado deve estar fervendo Deve estar uma loucura E simplesmente O Bom Sucesso veio para fazer a alegria do torcedor Tentando matar o jogo logo no primeiro tempo Deixou a equipe do Tigres bem acuada Deixou a equipe do Tigres Sem saber como se comportar na partida de hoje A gente percebe nitidamente Que a equipe do Tigres é uma equipe jovem É uma equipe ainda em formação Está sendo colocada para pegar a experiência do profissional E não tem muito o que fazer É a última colocada na classificação geral Mas veio fazer um jogo Para tentar dificultar a equipe do Bom Sucesso Na sua trajetória rumo aos quatro primeiros A parte de classificação para a semifinal E botar aquela água no chope Como todos nós falamos Dentro do meio esportivo É azedar realmente o mingau Da equipe do Bom Sucesso Mas o Bom Sucesso tentou no início da partida Fazer essa Dar essa vitória Ter esse consenso E sair daqui do primeiro tempo Com o placar a seu favor Não conseguiu Por quê? No início da partida Foi muito eufórica A equipe foi muito forte Nas suas jogadas Na sua ida ao ataque E o Tigres começou a tentar se defender Da melhor forma possível O Bom Sucesso só conseguiu Tentar Na realidade não só conseguiu não Aos sete minutos Foi o primeiro ataque do Bom Sucesso Para que ele pudesse Sair na frente do placar Soares cruza na área E Niel Depois pela esquerda Ele chuta forte Sobre a meta do goleiro Riquelme do Tigres Logo depois aos treze minutos Niel cobra o escanteio Apesar que o Niel Estava no jogo O tempo todo Em todas as partes do campo Fazendo todo tipo de cobrança De falta de escanteio Era ele E aos treze minutos Ele cobra o escanteio E uma cabeçada do Alisson Sobre o gol Do Tigres E nós aqui Na transmissão Dizemos que poderia ter sido Um pênalti Que havia sido puxado Pela camisa O centroavante Da equipe do Bom Sucesso E o jogo começou a ficar Lá e cá De uma forma um pouco mais Truncada no meio campo O jogo inverteu Pelo outro lado Para que pudesse Não sair da direita E tentasse o ataque Pela esquerda Do Bom Sucesso E a coisa Só veio acontecer Aos 31 minutos Quando o Niel Cobre o escanteio Pela direita De ataque O Rodrigão Mete uma cabeçada Forte pela linha de fundo Fazendo O Dão susto No goleirão Da equipe Do Tigres Da Baixada Ok Vamos bater aquele papo Rapidinho Depois a gente volta Para trocar aquela ideia Mais um pouquinho Sobre o que foi Esse primeiro tempo De Bom Sucesso Zero Tigres Zero Fala você Felipão Tá certo Nesses comentários Do nosso querido Jorge Machado Trazendo toda a visão Desse primeiro tempo Detalhando para você De forma completa Já já O que foi esse primeiro tempo De Zero para o Bom Sucesso Zero para o Tigre Do Brasil Vamos para um rápido Intervalo comercial Tá E na volta Vai ter mais bate-papo Mais análise Projeção Para esse segundo tempo De Zero para o Bom Sucesso Zero para o Tigre Hoje essa vitória Tem que sair do Bom Sucesso Você não saia daí Vai deixando o celular Que dá tempo de você Compartilhar o nosso link E é claro Vai chamando os amigos Para acompanhar Para torcer para o Bom Sucesso Aqui na TV Bom Sucesso Não me abandona não Que já já eu tô de volta Até Para torcida Rubro a Milpal Mas eu peço Na Leopoldina Em cada esquina Quem domina É bom sucesso E lá surgiu Um jogador sensacional Surgiu Leone Das o Maioral Para torcida Rubro a Milpal Mas eu peço Na Leopoldina Em cada esquina Quem domina É bom sucesso E lá surgiu Um jogador sensacional Surgiu Leone Das o Maioral Quando a turma Joga em casa A linha rasa Que baile Que troça A torcida Grita em cor E não há choro A vitória Hoje é nossa E não há choro 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 Para torcida Rubro a Milpal Mas eu peço Na Leopoldina Em cada esquina Quem domina É bom sucesso E lá surgiu Um jogador sensacional Surgiu Leone Das o Maioral Para torcida Rubro a Milpal Mas eu peço Na Leopoldina Em cada esquina Quem domina É bom sucesso E lá surgiu Um jogador sensacional Surgiu Leone E traz o Maioral Quando a turma Joga em casa A linha rasa Que baile Que troça A torcida Grita em cor E não há choro A vitória Hoje é nossa Para torcida Rubro a Milpal Mas eu peço Na Leopoldina Em cada esquina Quem domina É bom sucesso E lá surgiu Um jogador sensacional Surgiu Leone Das o Maioral Para torcida Rubro a Milpal Mas eu peço Na Leopoldina Em cada esquina Quem domina É bom sucesso E lá surgiu Um jogador sensacional Surgiu Leone E traz o Maioral Quando a turma Joga em casa A linha rasa Que baile Que troça A torcida Grita em cor E não há choro A vitória Hoje é nossa Para torcida Rubro a Milpal Mas eu peço Na Leopoldina Mais um Maioral Quando a turma Joga em casa A linha rasa Que baile Que troça A torcida Grita em cor E não há choro A vitória Hoje é nossa Para torcida Para torcida Rubro a Milpal Mas eu peço Na Leopoldina Em cada esquina Quem domina É bom sucesso E lá surgiu Um jogador sensacional Surgiu Leone Das o Maioral Para torcida Rubro a Milpal Mas eu peço Na Leopoldina Em cada esquina Quem domina É bom sucesso E lá surgiu Um jogador sensacional Surgiu Leone Das o Maioral Quando a turma Joga em casa A linha rasa Que baile Que troça A torcida Grita em cor E não há choro A vitória Hoje é nossa Música 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 A CIDADE NO BRASIL Quem domina é um bom sucesso e lá surgiu um jogador sensacional Surgiu Leone, traz um maioral Para a torcida, rubro, anil, pau, mas eu peço Da Leopoldina em cada esquina Quem domina é um bom sucesso e lá surgiu um jogador sensacional Surgiu Leone, traz um maioral Quando a turma joga em casa a linha rasa Que baile, que troça A torcida grita em cor e não há choro A vitória hoje é nossa Para a torcida, rubro, anil, pau, mas eu peço Na Leopoldina em cada esquina Quem domina é um bom sucesso e lá surgiu um jogador sensacional Surgiu Leone, traz um maioral Para a torcida, rubro, anil, pau, mas eu peço Da Leopoldina em cada esquina Quem domina é um bom sucesso e lá surgiu um jogador sensacional Surgiu Leone, traz um maioral Quando a turma joga em casa a linha rasa Que baile, que troça A torcida grita em cor e não há choro A vitória hoje é nossa É isso, de volta aqui na Bom Sucesso TV São 11 horas e 9 minutinhos nesse domingaço 23 de outubro Estamos aqui no Estádio Leone da Herda Silva Você vendo ao fundo ali Mais uma rodada do Campeonato Carioca Série B2, a quarta divisão do Estadual Nona rodada Intervalo de jogo 0x0 Um bom primeiro tempo do Bom Sucesso, galera Volto a dizer, o Bom Sucesso criou as melhores chances Teve duas ou três grandes oportunidades Mas está pecando um pouco na finalização Na hora do gol O nervosismo, a pressão da torcida A torcida do Bom Sucesso é uma torcida muito inflamada Muito apaixonada Então joga junto com o time, pressiona bastante Mas o Bom Sucesso precisa só controlar um pouco A sua ansiedade Que eu creio que a vitória venha nessa segunda etapa Bom, dando sequência A análise dele, nosso querido Jorge Machado, conosco Vai dar sequência na sua análise desse primeiro tempo De zero para o Bom Sucesso Zero para o Tigres do Brasil E tem uns abraços para mandar também, né, Jorgeão? Galera sintonizada, ligada E você que está participando conosco Vai mandando seu recado Vai mandando seu alô Que daqui a pouquinho tem abraço especial para você E é claro, compartilhe e recomende A TV Bom Sucesso Não se esqueça de ativar O sininho das notificações Que toda vez que a Bom Sucesso estiver ao vivo A Bom Sucesso TV estiver ao vivo Você será um dos primeiros notificados Então se inscreva e ative as notificações, beleza? Que é um sininho que fica aí do lado Lá do direito do seu telefone Que aí toda vez que estivermos ao vivo Você será um dos primeiros a ser notificado Tá bom? Um abraço, tamo junto Primeiro tempo movimentado, hein, Jorge? Só um tempinho, agora tudo certo Isso, agora deu certo Antes do Jorge, deixa eu mandar um abraço aqui Para o nosso querido Tiago Costa Ele que é diretor da base E também diretor da comunicação do profissional Está dando uma moral para a gente Um abraço para você, Tiagão Tiagão está aqui, ó, correndo O Leônio da da Silva Para cima e para baixo, né, Jorgeão? É, a rapaziada está trabalhando bacana aqui Legal, parabéns Um abraço a todo mundo aqui Da direção do Bom Sucesso Comissão Técnica Enfim, galera que está presente aqui Presidente interino, Cláudio Menezes Cláudio Menezes Fazendo um belo trabalho Grande Cláudio Menezes Parabéns, Cláudio Um abraço grande para você Pois é Eu vou aproveitar já que a gente está Para dar um abraço Vamos começar a dar um abraço Na turma toda Eu quero mandar um abraço para o Bruno E para o Robson lá do Colégio Santa Mônica Que está ligadinho com a gente Obrigado pelo carinho Pela atenção Rapaziada do Brazembeia A Mauri, Rafael, Renata Essa turma toda Também acompanhando aqui Nessa nossa transmissão de hoje Aquele abraço Aquele carinho Por sinal, vamos depois lá no Brazembeia Que você vai gostar, tá? É top Principalmente a gente que está Naquele processo natural Sereno Sem nada de extravagância Organívo e reclamam Nós vamos lá bater aquele lanche depois Beleza? Então é isso Foi um primeiro tempo bastante interessante É... Um pouco fora da curva Ligadinho no Bom Sucesso TV Pronto para gritar gol E faturar mais três pontos na tabela Sendo... Indo para a quarta colocação Segundo tempo Tudo pronto A saída do Tigres E volta com você A emoção da TV Felipe Reis Tá certo Uma mudança na equipe do Bom Sucesso Entrou o 20 Caio Daqui a pouco a gente tenta checar No lugar de quem Vou pedir a ajuda do Jorge Só informando para você Torcedor Se já vir aqui no cantinho da TV Dê um joinha para a gente Nosso querido Caio Número 20 do Bom Sucesso Depois a gente vai tentar Identificar no lugar de quem Entrou o nosso querido Número 20 Caio Bola rolando Vem comigo Galera Não me abandona não Olha o Tigre do Brasil O Tigre já podia observar Me atacando para o lado direito Das cabine de rádio e TV Aqui do estádio Leone Da da Silva E a equipe do Bom Sucesso Contra atacando para o lado esquerdo Valeu demais Muito obrigado pelo seu carinho Muito obrigado pela sua audiência Já já teve A gente confirma a alteração Da equipe do Bom Sucesso Tá em campo Número 20 Caio Parece que no visual aqui A equipe do Tigre do Brasil Não mexeu Sai jogando a equipe do Bom Sucesso Com Breno Tenta trocar passes ali Sufoca a saída de bola Do Tigre do Brasil Lançamento Chega bem o Rodrigão De cabeça Zero a zero Agora é o placar do jogo Vem um bom sucesso Tentando trocar passes na meiuca Vem um bom jogador Thiago Organiza a equipe do Tigre do Brasil Sai jogando pela esquerda Deu no Gabriel Gabriel tenta fazer uma tabelinha Foi na linha de fundo Tentou o cruzamento Na boca do gol Bem demais o Rodrigão Pé na direita Botou a bola pra fora É apenas escanteios Para o Tigre do Brasil Vai lá sem pressa O Luiz Felipe Pra cobrança Escanteio pela esquerda Vai cobrar o número 7 O Thiago Vem bola No pagode da equipe Do Bom Sucesso Vai cobrar ali O escanteio O Thiago Cobrou fechadinho João Deu um tapinha Acabou saindo fora da área Da equipe do Bom Sucesso Se manda a equipe do Tigre Lá do direito Tentou o passe Na entrada da área Olha o chuchu do Felipe Clareou Travado Chega e chega bem Mais uma vez Armando contra a golpe O Rodrigão Olha o Bom Sucesso Niel Tentou no pé de ferro Acabou perdendo Boa jogada do Kaique Ele clareou Tentou o passe Chega bem Afastando o perigo Marcelinho Bola sobra Com o garoto Caio Ele domina Vem na individualidade Bota a bola pra fora E você vendo aqui As nossas sociais Né A nossa arquibancada Cheia É a TV Bom Sucesso Vem na meiuca Niel Fez a finta Tomou uma pregada Por ali A falta Confirmando a alteração Do Bom Sucesso Né Jorge Vamos lá Sai o número 6 Soares Entra o número 20 Caio Tá certo Saiu então o Soares Número 62 E participou bastante Do primeiro tempo Né Jorge Bastante Foi fundamental Na jogada de articulação Pela esquerda O garotão Soares Acabou cansando ali Veio Caio no lugar dele Botou mais um atacante Vem o Bom Sucesso Lançamento E profundidade Bate e rebate A bola sobra Na entrada da área Chega bem A equipe do Tigres E a torcida do Bom Sucesso Já começa Vai pra cima dele E cessou É como chama a torcida Né O Cesso É o Rubranil É o Leão da Leopoldina Vem o Bom Sucesso Boa jogada Pela esquerda Tentou na individualidade Tocou pra trás Pintou o primeiro Na boca do golo Tocou pra trás Tocou pra trás Tocou pra trás É isso De volta aqui na nossa transmissão Quatro minutinhos E o Bom Sucesso Segue pressionando Com o Breno Entregou No Niel Na entrada da área Passou Vai na linha de fundo Cruzamento Tentou a jogada Por ali O jogador do Bom Sucesso Breno Bate na zaga Olha o contra-golpe do Tigres Com velocidade Pela esquerda Quatro contra quatro Lançamento pro Kaique Dentro da área Tocou Tentou a finta Dentro da área Tentou a jogada João Atravado Afasta Bem demais O Luquinhas Chegou bem ali Na pequena área Pra afastar o perigo Na sequência Tentou o passo Rafael Saiu com bola e tudo E apenas tiro de meta Favorecendo a equipe Do Bom Sucesso Tigres do Brasil Um pouco mais abusado Nessa segunda etapa Saindo mais pro jogo Hein Jorge É você vê que ele tá conseguindo Se impor agora Não tá deixando um Bom Sucesso O Bom Sucesso Precisa da vitória Que o Tigre quer botar Vem ele Já vem Bom Sucesso É um Bom Sucesso Jogada pela esquerda Cruzamento do Luquinha Carimba na zaga É escanteio pro Bom Sucesso Você vê a torcida ali Aplaudindo Apoiando Galera vai lá Na hora do ataque Do Bom Sucesso Fazer uma pressão ali Nos jogadores do Tigre Escanteio favorecendo A equipe do Bom Sucesso Lá da esquerda De ataque Vai pra cobrança Ele novamente Niel Perna direita nela Cinco minutinhos Desse primeiro tempo Tá na hora do primeiro gol Do Bom Sucesso Hein Vai cobrar o escanteio Niel Cobrou Na marca do pênalti Olha a cabeçada Pra fora Testou bonito Ali o Cris No primeiro pau Você vê no nosso replay Bola passou A direita ali Da meta do Riquelme 0x0 Bom Sucesso Tentando já retomar As rédeas da partida Muito obrigado Pelo seu carinho Muito obrigado Pela sua audiência Abraçando todo mundo Que veio pela rádio Grenal Valeu demais Lateral favorecendo A equipe do Tigre do Brasil Na verdade foi marcada falta Falta pela esquerda Rafael na cobrança Tenta fazer a ligação Direta pro ataque Rapaz É abusado Caíque Por ali Rapaz Tentou dar um chapéu No Rodrigão O Rodrigão O Rodrigão fechou a porta Em cima dele Posso de bola Pra equipe do Bom Sucesso Tem pressa Sai jogando Zagueirão Cris Intermediária Esquerda Defensiva Já lança No Luquinha Aqui na esquerda Tentou a tabelinha Com o Caio Travada Lateral Favorecendo a equipe do Bom Sucesso Intermediária Esquerda Defensiva Zero a zero Você acompanhando aqui Na TV Bom Sucesso Galera tava perguntando Sobre o regulamento Vem o Bom Sucesso No comando de ataque Boa jogada Bastos Rolou Pra trás Afasta Bem a zaga do Tigres Rapaz Como o Bastos É inteligente E rápido E tá em todos os lados Desse campo Contra golpe Da equipe do Tigres Com velocidade Passe Foi forte demais Chega tranquilo E favorável Ganhando a equipe do Bom Sucesso Vem no meio Com o Caio Caio já faz A ligação direta Com o Bastos Aqui na esquerda Linda finta Fugiu do primeiro Do segundo Do terceiro Acabou Adiantando com falta Falta em cima dele Que jogada do Bastos Amigo Agora Lázidane Ele pintou Um, dois E deu um 360 Pra cima Do bom jogador Thiago Foi tocado Falta favorecendo Bom Sucesso E adivinha quem tá Na cobrança hein Jorge Sempre ele Ele, ele, ele Será que é o Niel ou não? Número 11 na cobrança Perna direita Vem bola No pagode Da equipe Do Tigres do Brasil Se fecha ali Equipe do Tigres do Brasil Vem bola na área Niel Perna direita Nela Jogada Ensaiada do Bom Sucesso Três homens Protegendo o canto Direito do goleirão Riquelme É uma falta de muito longe Né? Concentradíssimo Niel na cobrança Autoriza o árbitro Niel fez o levantamento No segundo pau Pra ninguém Se atrapalhou ali O Gabriel Teve falta de comunicação Na zaga do Tigres Bota a bola pra fora Escanteio pela direita Tem pressa O número 11 Do Rubro Anil Escanteio pro Bom Sucesso Vamos chegando A oito minutinhos Niel na cobrança Número 11 Toma distância Perna direita Cinco jogadores Do Bom Sucesso Na área Faz o cruzamento Olha a cabeçada Tá viva a bola ainda Afasta mal Tentou um passe ali Né? Me pareceu O Breno Número 5 Né? A bola veio muito perto dele Acabou tendo que fazer a falta Amarelou Amarelou pra quem, hein, Jorge? Amarelou pra ele Pro número 5 O Breno Aquele toquezinho na mão Pegou a bola Pra retardar o jogo Jogou pra fora O árbitro foi lá E amarelou a criança Segundo tempo Um pouco mais equilibrado Né, Jorge? Primeiro tempo O Bom Sucesso Tava melhor Controlando mais as ações Continua ainda buscando o jogo Mas o Tigres Nessa segunda etapa Consegue puxar Alguns contra-golpes, né? Consegue O Bom Sucesso Tá deixando o Tigres Fazer agora o segundo tempo Meta pra equipe do Tigres Dos outros, né? Deu na fogueira ali O Rodrigão vai ter que consertar a jogada Tem o João Você vendo? Ficou caído ali Pedindo falta o Luquinha E a torcida do Bom Sucesso Fazendo muita festa Lateral pelo lado esquerdo Favorecendo o Bom Sucesso Já cobrado Consegue uma falta ali O Niel Falta pela esquerda Reclama demais a equipe do Tigres Mas o árbitro bem posicionado Vem bola no pagode do Tigres do Brasil, hein? Falta pela esquerda Vai chuveirar na área O Marcos Francisco Tá dizendo o seguinte Tem um homem aqui Com a camisa número 15 Ele vai em todos os jogos do Bom Sucesso Até com o Sub-15 Um abraço aí Obrigado, Marcos Um abraço pra você O Cabeça Branca Valeu É a galera ligada conosco Falta cobrada No segundo pau Pro Cris Tentou buscar no alto Acabou perdendo Olha o contra-golpe do Tigres do Brasil Pela esquerda Domina bem por ali O Luiz Felipe Tranquiliza a jogada Tenta o passe Em profundidade Subiu o pano de prato Para o jogador do Tigres ali E foi lançado, rapaz Em profundidade Seria um lance perigoso Pra sorte do Bom Sucesso Ele estava adiantado O número 15 do Tigres do Brasil Posso de bola Para a equipe Da Baixada Fluminense Com bom jogador Tiago Ele clareou Tentou a tabelinha Com o Felipe Aconteceu Foi na linha de fundo Pintou o primeiro Por cima Para fora Acabou na verdade Na estourada Dominou por ali E evitou a saída de bola Do jogador do Tigres Bateu cruzado Carimbou na zaga E fez a defesa Tentou encobrir o goleiro A bola Deu um efeito estranho ali E acabou Perdendo a jogada A equipe do Tigres do Brasil Melhor chance Dessa segunda etapa A tabelinha aconteceu Pela direita Agora tem uma observação Fazendo se o Jorge Observou a mesma coisa que eu Já já vem mudança No Bom Sucesso Vem aí o número 16 No lugar do Alisson Vem aí o Yuri Número 16 do Bom Sucesso Segunda alteração Do nosso querido Ademilson Ribeiro de Brito Lateral pela esquerda Favorecendo a equipe do Bom Sucesso Já cobrado Tem pressa Pede falta o Bastos E recebe Aí é uma falta pela esquerda Bom Sucesso no segundo tempo Não consegue repetir O número de escanteio Da primeira etapa Mas Né Consegue mais uma falta E vem chuveirinho Vem bola no pagode Da equipe do Tigres do Brasil Abraçando o Christian Valeu Christian Um abraço pra você Tamo junto Rapaziada Tá acompanhando o jogo Falta perigosa Niel na cobrança Perna direita nela Capricha Capricha Niel Tá na hora do primeiro gol Do Bom Sucesso Autoriza o árbitro Partiu Niel Fez o levantamento Na marca da plantina Cabeça Obrigado Aplausos Obrigado. É isso. Escanteio pela direita na bela defesa do Riquelme, cara. Que cabeçada. Não foi uma cabeçada, foi um chute. Vai cobrar ali a equipe do Bonsesso. Escanteio pela direita. Vai ele na cobrança novamente. Niel. Cinco jogadores na área e caprichou na marca do pênalti. A bola sobrou fora da área e chute. Tentou ali o Soares do Bonsesso. E a bola acabou saindo à direita da meta do goleirão Riquelme. Jorge, o Bonsesso começa a sentir a pressão da torcida e começa a sufocar, hein? É, tem que ser. Ele precisa do resultado, né, Felipe? Não tem jeito. Ele não pode fazer outro jogo a não ser aquele gol para dar uma tranquilidade. Tigre está se mantendo vivo, né? Está ali fazendo o joguinho dele, segurando o bom sucesso na euforia toda. O bom sucesso já no desespero. Está um jogo legal. O jogo está tranquilo. O jogo não está ruim. O jogo não está sendo desonesto. As faltas são faltas normais. A arbitragem está muito tranquila, muito serena. Os cartões amarelos foram bem aplicados no momento certo. Tem aquele bate-boca no gramado que é comum. Reclama, mas não foi isso. Deixa para lá e tal. Mas o jogo está bom, está interessante e o bom sucesso ainda continua um pouco nervoso. Vamos aproveitar aqui e mandar um abraço. Pode ser? Pode. Vamos lá. A pessoa que está nos ouvindo aqui, nos assistindo na realidade, sabe de onde? Guarulhos. Falta para a equipe do Tigre do Brasil. De longe. Jogada no segundo pau. Cabeçada para fora. Foi no terceiro andar. O Rafael testou por ali. Só uma alteração aqui. Saiu na verdade na equipe do bom sucesso. O chiclete para a entrada do Caio. O Soares está em campo, número meia dúzia. E a outra alteração. Saiu o Alisson, número nove. Entrou o dezesseis. E o Uri. Só corrigindo aí a informação, as alterações do bom sucesso. Troca passes ali o bom sucesso. João. Olha o goleirão. Falhou por ali. Quase cometeu o pênalti. Tinha tudo para fazer o pênalti o João. O jogador foi cavar o pênalti. O Kaique ali. E acabou perdendo uma grande oportunidade. O João foi sair jogando. Quase entregou a paçoca ali. Mas corrigiu tudo o goleirão João. Falta. O bom sucesso se lança ao ataque e acaba agora cedendo alguns espaços para a equipe do Tigres. E agora quase no nervosismo o João, né? E é entregando o ouro. Lateral pela esquerda, favorecendo a equipe do Tigres do Brasil. É o Arthur. Tenta a tabelinha. Chega cortando lá atrás sem brincadeira o Rodrigão. Tenta armar o contra-golpe. Bola se perde no meio. Niel. Que linda jogada do Niel. Rabiscou dois atletas. Esperou. Tentou achar o espaço vazio. Carimba na zaga. Bola volta no Breno. Nosso volante domina. Abre a jogada pelo lado esquerdo. Com Cris. Cris tentou o lançamento. Bate na zaga. Vai brigar por ela o Bastos. Chega bem. Afasta a equipe do Tigres com o Tasso. A bola volta já com bom sucesso. Lado esquerdo. Cris lançou na esquerda. Luquinha. Linda finta. Botou para correr. Foi derrubada. É falta. Falta favorecendo a equipe do Tigres do Brasil. Balançou ali o Luquinha. Foi derrubado. Falta para a equipe do Bom Sesso. Vamos chegando a 19 minutos. Niel vai para a cobrança da falta. Vai todo mundo. Dá para entender também. A equipe do Bom Sesso explora demais as bolas paradas. E vai mais uma bola na área. Niel. Fez o levantamento. No segundo pau. Vamos ver quem sobe. Tentou escorar de cabeça por ali. A bola está viva. Marcelinho. Conseguiu o passe. Caio. Balança para cima da marcação. Devolveu no Niel. Na individualidade. Cortou. Cruzou. Na boca do gol. Chega bem. Afasta o Wesley. A bota viva. Abriga o Marcelinho. Dá no Caio. Bota a bola no chão. Entrega no Breno. Breno é obrigado a voltar a jogada com o João. Bom passe. Bom passe. Tentou o giro. E a falta. E a galera vai a loucura, Luquinha. Amarelou ali para o bom jogador Tiago. Número 7 do Tigres. E aqui é o seguinte, meu irmão. É o alçapão do Bom Sesso. Leônio Dada Silva. A galera fica ali, ó. Fungando no hábito do cangote. Não tem ideia. Falta marcada. 20 minutinhos. 0 a 0. Vamos para a parada para a hidratação. Agora, eu acho. Foi o que sinalizou ali o árbitro. É isso mesmo. 20 minutinhos. Aquela parada para a hidratação. Nosso reloginho vai parar. E é momento e vez para a análise dele. É o Campeonato Estadual Série B2 Profissional. Nona rodada. Taça Valdir Amaral. A quartona do Campeonato Carioca. 0 a 0. Bom sucesso. E tigre do Brasil. Bom sucesso volta a dizer. Na sétima colocação. 11 pontos. Se vencer. Encosta no Belfor Roche. Né. E embola toda a classificação aí. Da B2 do Campeonato Estadual. Jorge. Segundo tempo. Mais complicado para o bom sucesso. Tá. Isso preocupa, né. Porque o bom sucesso. Tá em casa. Né. Precisa ganhar essa partida. Fazer o seu jogo. Porque a galera está esperando ele aqui. Nessa forma bastante forte. Bastante interessante. E o tigre está sentindo que consegue chegar. Consegue morder um pouquinho. Então o que que ele acontece? Você fica que nem um maluco. Correndo para lá e para cá. Tentando fazer o gol. E não tá conseguindo jogar. Porque o tigre implantou. O tigre tá conseguindo. Se manter vivo no jogo. Tentando dificultar a vida do bom sucesso. E o bom sucesso não tá sabendo virar. Não tá sabendo jogar. Tá cansando. A torcida tá cobrando. Então você vê a situação. O jogo fica um pouco mais pegado nesse segundo tempo. Nessa fase do segundo tempo aí. Desses 20 minutos. O jogo tá chegando. O tigre tá vendo que dá pra fazer o jogo. Dá pra jogar. Dá pra fazer a bola rolar. E o bom sucesso tá precisando urgentemente do gol. E isso daí traz um desconforto. Porque a cobrança do torcedor. Aquela necessidade. É o jogo necessário pra vida do bom sucesso. Esses três pontos aqui. Pra ele poder embolar. Entre os quatro primeiros ali. Que vão pra semifinal. Na classificação. Pra decidir. Quem vai pra final. Disputar o campeonato da B2. É um jogo interessante. Um jogo troncado. Meio campo agora tá dominando mais o jogo. O tigre avança um pouco mais. E o bom sucesso tá tentando fazer agora. O que o tigre tentou fazer no primeiro tempo. Jogar pelas laterais. Pra conseguir fazer a vitória acontecer. E depois dessa paradinha técnica. As equipes estão voltando. E volta com você também. A locução emocionante. Aqui na Bom Sucesso TV. Dele. O nosso narrador. Felipe Reis. É isso. Muito obrigado pelo seu carinho. Muito obrigado pela sua audiência. A bola vai voltar ali. Na posse do Bom Sucesso. E você acompanhando na Bom Sucesso TV. Olha o lançamento pra dentro da área. Brigou ali o Soares. Mas com falta. Chegou empurrando o zagueirão do Tigres ali. Falta marcada. Falta favorecendo. O Tigres do Brasil. Equipe que é a lanterna do campeonato. Explicando pra você um pouquinho do regulamento. Com 11 pontos. O Bom Sucesso é o sétimo com 11 pontos. Olha o bom. O Tigres do Brasil. O Tigres é a lanterna do campeonato. Tem apenas 2 pontos. Ainda não venceu no campeonato. O Bom Sucesso vem de 2 vitórias. E se o Bom Sucesso vencer. Vai a 14 pontos. E encosta no Belfort Rocha. Essa 9ª rodada. Além de Bom Sucesso e Tigres. Tem também. Rio de Janeiro e Barra da Tijuca. Às 3 horas da tarde. Magiense e Búzios. Igo Itacais e Campos. Na segunda-feira teremos 2 jogos. Às 3 horas da tarde. Sérgio e Carapê Búzios. Na Rua Bariri. E também. Aí é o Magiense e Búzios. Jogam no Marrentão. Completando essa 9ª rodada. Da série B2. Do campeonato carioca. Jogo paralisado. Tem jogador sentindo aí em campo. Do Bom Sucesso. Teve uma mudança ali no Bom Sul. Você entrou o 14. Daqui a pouco a gente tenta ver no lugar de quem. Entrou o Fábulo. Fábulo. Número 14. Eu pedi para o Jorge confirmar para mim. Se é isso mesmo. Fábulo número 14. No Bom Sucesso. Eu acho que saiu o Niel. Niel que saiu. Estou vendo mais o Niel em campo. Saiu o Niel número 7. Número 11 do Bom Sucesso. Cansou. Bateu muita falta, né, Jorge? É, está cansado, né? Não tem jeito. Mas, vamos lá. É cara nova no Bom Sucesso. Vamos ver se vai. É isso. Olha o Tigres. Belo contra-golpe. Velocidade. Tássio. Cara a cara. Tentou fintar por ali. Trava. E trava bem demais o zagueirão. Cris. Teve a chance o Tássio agora. Acabou se precipitando. Vem um Bom Sucesso o Luquinha. Tentou sair jogando por ali. Domina bem o Thiago. Acabou tomando uma pregada por ali. Falta marcada. E amarelou. 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 O Bom Sucesso. Para o 15 Jonathan, né? 15 Jonathan. Amarelado. Amarelado. A equipe do número 15 do Bom Sucesso. É isso. Falta favorecendo a equipe do Tigre do Brasil. Lado direito de ataque. Sem pressa o Luiz Felipe para a cobrança. Saíram na equipe do Bom Sucesso. O Niel, número 11. E o Bastos, número 10. Entraram o 15 Jonathan. E o 14 Fablo. São as novidades do Sesso para essa segunda etapa. Falta pelo lado direito. Sem pressa alguma o Luiz Felipe. Perna canhota nela. Seis jogadores do Tigre na área do Bom Sucesso. Ele faz o levantamento direto. Bem demais o goleirão João. Já arma o contra-golpe. É com o Luquinha. Tem liberdade. Pé de bola em profundidade ao Marcelinho. De cabeça. Testou. Pintou. Primeiro do Bom Sucesso. A bola vai entrando. Passa por todo mundo. O Yuri deu um toquinho. A bola foi para fora. Na grande oportunidade do Bom Sucesso. O Marcelinho testou. Foi inteligente. Viu a entrada do Yuri. Ele tentou dar um toquinho antes da bola cruzar. Risco que divide o gramado ali. A bola acabou indo para fora. Perde uma grande chance. Faltou a perna esquerda, né, Felipe? Faltou a perna esquerda. Tinha só tocar a chapada. Ela morreria dentro do gol. Está aí o Bom Sucesso. Feliz da vida. Mas não deu certo. É o leão da Leopoldina. Teve uma grande oportunidade. Serviu para quê? Para inflamar a sua torcida, meu. Começou a apoiar. Tem aí 20 minutos para correr atrás desse gol da vitória. E com as mudanças, a tendência é que o time renove suas forças, né, Jorge? Corra um pouco mais e fique mais ativo na partida. Porque o sol, como você pode observar aí na imagem, amigo ouvinte e telespectador, está forte. E olha o Bom Sucesso. Quem sabe agora, jogado de Vidó ali, tentou o Yuri. Perdeu na estourada. Vem o Bom Sucesso. Cruzamento na boca do Golbala. Vai entrando. Afasta, Rafael. Chegou bem ali a equipe do Bom Sucesso. Na jogada de Vidó Aldo Caio. Você escuta ao fundo da minha narração a galera do Bom Sucesso aí, ó. Empurrando a sua equipe. Joga em casa. Vem o Bom Sucesso. Lançamento na direita. Marcelinho. Tocou na entrada da área. Pintou a tabela. Quem sabe o primeiro. Olha o chute cruzado. Defende bem o Riquelme. Na boa tentativa do Bom Sucesso. Bom Sucesso começa a pressionar o Janta. Bateu o cruzado ali. Defendeu bem o Riquelme. É isso que a galera quer ver, né? A equipe partindo para cima, né, Jorge? É a torcida que é isso. Você vê que o Bom Sucesso está tão apavorado, tão nervoso. O Jonathan, logo na primeira jogada dele, tomou amarelo. Mal entrou, tomou amarelo. Então é a ansiedade que já está tomando conta. Mas a galera está incentivando. Vamos lá. Vamos tentar ver se o Bom Sucesso abre o placar e fatura esses três pontos. Estamos na torcida. Uma coisa que explica também essa ansiedade da torcida do Bom Sucesso é porque o Tigre só tem dois pontos no campeonato. Tem o lanterna do campeonato. Então a galera queria festa, queria espetáculo. Não está sendo isso. Está um jogo difícil para o Bom Sucesso. Então a galera começa a ficar ansiosa. Começa a pressionar demais. O jogador acaba se antecipando em alguns lances. Acaba precipitando e dando bola de graça, né? Parece que amarelou para o número 10 ali do Tigre. Daqui a pouco o nosso Jorge confirma se foi isso mesmo, né? Estava ali no lance, foi parar a jogada. O árbitro deu um amarelo para ele para retardar o lance. O Luiz Felipe. Falta para a equipe do Bom Sucesso. Marcelinho nela. Capricha, Marcelinho. A torcida do Leão da Lepodina está esperando esse gol. E eu quero gritar gol hoje. Para o Bom Sucesso. Marcelinho. Cobrou rasteiro, mal. Rebate a equipe do Tigre do Brasil. A bola vai sobrar com o goleirão João. Sai jogando a equipe do Bom Sucesso. Lançamento é para o Caio. Ele vai correr e vai dar para chegar, hein, Caio? Dominou. Acabou saindo com o bole e tudo ali. É apenas arremesso manual favorecendo a equipe do Tigre do Brasil. E você vê. O próprio time do Bom Sucesso tenta se focar a saída de bola lá. O Janta, que já está amarelado, como destacou o Jorge, pedindo para a equipe antecipar a marcação. De certa forma, tenta ali atrapalhar a saída de bola da equipe do Tigre do Brasil. Agora acho que saiu o Soares ainda. Depois você vê no caso de quem entrou no lugar dele ali. Me parece o número 19, né? O Rian. Isso aí. 19 Rian. 19 Rian. No lugar do Soares. Bom Sucesso parte para cima. Tentou a jogada ali o Yuri. Acabou mostrando a trava da chuteira. Falta marcada. Sai jogando a equipe do Tigre do Brasil. É o goleirão Riquelme. Ele faz ligação direta para o ataque. Tentou o domínio ali o Felipe. Saiu com o bole e tudo. Lateral favorecendo a equipe do Bom Sucesso. Jorge Machado. 29 minutos e 30. O nosso querido Ademilson Ribeiro tentou de tudo. Fez as alterações. Botou a equipe para frente. Agora é esperar dar o resultado, né? Esperar. Mas é engraçado. Estou observando aqui. O Bom Sucesso recuou. Ele recuou um pouquinho no meio campo. E está deixando o Tigre avançar. O Tigre manteve a sua zaga ali intacta. Está tentando o contra-ataque de novo. Como estava fazendo no primeiro tempo. Mas está dando mais certo. Ele está ganhando no meio campo. O Bom Sucesso recuou um bocadinho. Dá para ganhar esse jogo. Ter calma. Paciência. Temos ainda aí 15 minutos e mais alguns acréscimos. Mas você tem que ter calma. Está muito desesperado o Bom Sucesso. E o Tigre está gostando do jogo. Para ele está ótimo. Mais um pontinho na cadeira e na carreira do Tigre na tabela. Vamos lá. Vamos tentar. Vamos nessa, Bom Sucesso. Vamos nessa, Bom Sucesso. Eu acredito ainda no gol da vitória. Chega de cabeça ali o zagueirão Rodrigão. Tentou a jogada com o Rian. Ele chegou por baixo. Na minha opinião, sem falta. Mas o hábito achou. Vem uma mudança. Eu vou pedir para o Jorge verificar. Vai entrar aí um jogador na equipe do Tigre do Brasil. Vai sair um da dupla de zaga ali. Você vendo aí no nosso show de transmissão. Vai entrar o número 13 na equipe do Tigre do Brasil. O nosso querido Renan em campo. Renan entra ou no lugar do Wesley ou do Rafael. Daqui a pouco a gente confirma. Lançamento na área. Vamos ver quem sobe. Escora de cabeça. Bola viva ainda dentro da área do Bom Sucesso. Chega bem. O Rodrigão e rebate mais uma bola. O nosso capitão bota a bola para fora. Abraçando todo mundo aqui na Bom Sucesso TV. Na TV Bom Sucesso no YouTube. Obrigado pelo seu carinho e obrigado pela sua audiência. Rasga bem o zagueirão Cris. Deu contra-golpe. Olha o Bom Sucesso. Boa tabelinha. Caio. Lado esquerdo. Tenta a jogada individual. Opa! Entrada dura em cima do Caio. Falta marcada. E o Cris foi lá cobrar um cartão amarelo. E também chegou o Rodrigão para dar uma dura no número 10 ali. O Luiz Felipe. Pediu um cartão amarelo. Rolou um bate-boca básico. O hábito agora vai chamar os dois para conversar ali. Falta para o Bom Sucesso. Vamos chegando a 32 minutinhos. Você acompanhando aqui. O Cariocão estadual da série B2. Quarta divisão do Campeonato Carioca. Bom Sucesso e Tigres. Breno faz o lançamento para dentro da área. Sai bem o goleirão Riquelme. Terceiro andar nela. Segura e não larga. Domina mal ali o Felipe do Tigres. Olha o contra-golpe do Bom Sucesso. Caio na individualidade. Fintou o primeiro e o segundo. Tabelou. Pediu bola novamente. Abriu na direita com o Rian. Fora da área. Armou o chute. Preferiu o passe. Na direita. Cortou. Pintou o primeiro do Bom Sucesso. Olha o chute do Marcelinho travado. Está valendo tudo. Bom Sucesso pressiona. Recupera a bola. Rian. Deixou passar. Opa. Caiu ali pedindo falta. O Jonathan. Mas está valendo tudo. É apenas tiro de meta para a equipe do Tigres do Brasil. Vamos chegando na marca de 33 minutinhos. 0x0. Você acompanhando na TV Bom Sucesso. Está difícil de sair esse gol da vitória. Chamou o Jorge. Chamei. É só para confirmar. Sai Rafael Martins número 4. E entra o Renan com a número 13. Está certo. Mudança aí na equipe do Tigres do Brasil. Tentou o domínio ali. O Caio matou mal no peito. Bola volta nele. Tenta ganhar. Na tabelinha acontece pela direita. Vem o Tigres do Brasil. Foi na linha de fundo. Fecha bem a porta dele. Chega bem. O zagueirão. Cris. Fecha a porta e ganha para o Bom Sucesso. Ele tenta armar o contra-golpe. Era com o Fablo. A bola foi forte demais. Saiu em lateral favorecendo a equipe do Tigres do Brasil. A galera queria um pênalti aqui para o Tigres. Mas na minha opinião o Cris chegou bem. Atecipou. Só que ele é forte. Tem um vigor físico apurado. Acabou ali. Fechando a porta para o jogador do Tigres do Brasil. Ficou pedindo pênalti. Lateral pela esquerda. Faltando 10 minutos para acabar o jogo aqui no estádio de Leônida da Silva. Felipe. Teixeira de Castro. Zona Norte do Rio de Janeiro. Estádio do Leão da Leopoldina. Chamou, Jorge? Vamos lá. Número 9, Albertini. Deixou o campo. Entrou o número 15, Felipe. Está certo. Valeu demais. Estão duas alterações para o lado do Tigres. Saiu o Rafael e saiu o Albertini. Olha o bom sucesso. Boa troca de passe. O Caio perdeu. Sobrou. Lindo lance com o Yuri dentro da área. Fez a finta. Falta. Falta perigosíssima. E realmente foi fora da área. Você acompanhando aqui no nosso show de imagens da TV Bom Sucesso. Como diria uma música que meu amigo Jorge Machado gosta. Gosta muito. Há dois passos do paraíso. Falta perigosa demais. Mais, hein, Jorge? Muito perigosa. Ele driblou para dentro. Realmente foi uma jogada fantástica. Se não é aquele pezinho salvador. Estava arriscado de entrar com bola e tudo. Perigosíssimo. Na entrada da área. Está lá o bafafá. Está arrumado. A galera do Bom Sucesso conversando. Tigre desesperado na formação de barreira. Tem que segurar. Tem que segurar. Pode ser o momento de êxtase da torcida do Bom Sucesso chegando. Tudo preparado. E a galera animada aqui na arquibancada. É isso. Vai cobrar a falta o número 20. O Caio. Falta perigosíssima. Seis jogadores protegendo o canto direito do goleirão Riquelme. Quem sabe agora o primeiro gol do Bom Sucesso. E você acompanhando aqui na TV Bom Sucesso. Caio concentradíssimo. Capricha, Caio. Capricha que eu vou com você. Atenção, torcedor do Bom Sucesso. Pode inaugurar o marcador aos 36 minutos dessa segunda etapa. O hábito foi lá e improvisou um spray. Você pôde ver na imagem que ele riscou o gramado passando o pé por cima. Tem dois jogadores na cobrança. O Luquinho e o Caio. Vamos ver quem vai para a cobrança. Me parece o Caio. Caio capricha. Balançou. Gol. É do Bom Sucesso. É do Leão da Leopoldina. Explode a galera da arquibancada do Leão Lindas da Silva. Caio bateu forte no canto esquerdo do Riquelme. Que foi. Foi. Mas nada pode fazer. Caio coloca um sorriso. Estampado do rosto do torcedor do Bom Sucesso. O Rubro Anil inaugura o marcador. E você acompanha na TV Bom Sucesso. Um para o Bom Sucesso. Zero para o Tigre do Brasil. Valeu ou não valeu, Jorge? E como valeu, Felipe. E como valeu. Essa galera foi a loucura. Ele bateu muito. Mas que precisão. O chute foi no momento certo do cantinho certo. Você pode olhar no nosso replay. Olha como ele colocou. A bola passa na lateral da zaga da defesa. Na barreira da equipe do Tigres. Indefensável para o goleirão Riquelme. Não teve essa, não teve jeito. Estava lá no cantinho. Era isso que a torcida queria. Era esse gol salvador. Está ali. 35, 36 minutos de jogo. Faturando 1 a 0. É um placar elástico, né? Mas é o placar dos três pontos que o Bom Sucesso tanto precisava. Desafogou. Tirou aquela linhaca de cima. Aquela nuvem negra que estava pairando sobre a equipe do Bom Sucesso. Faturando. Cobrança magistral do Caio. Simplesmente sensacional. Aliviando a equipe. E o Tigre está... Você sente que a galera ficou caída. Estava fazendo um jogo bonito. Mas o Bom Sucesso teve calma, teve porte, teve sustentação. E chegou. Caio numa linda cobrança de falta. Faturou. Está lá. Bom Sucesso. 1. Tigres do Brasil. 0. É isso. Valeu demais. Faz a alegria da galera. A equipe do Bom Sucesso. 1 a 0. Vence. O Leão da Leopoldina. O Rubranil. O campeão da Copa Rio de 2019. O gol veio numa boa hora. Muita, muita festa. E pintou cartão amarelo ali para alguém da comissão técnica do Bom Sucesso. O árbitro está um pouco enrolado. Nosso José Wadson aí. José Wadson de Matos. Bem enrolado. E é isso. Bom Sucesso que volta a campo agora na décima rodada. Vai até Campos enfrentar a equipe do Campos. Na próxima sexta-feira, dia 28 de outubro. E fecha jogando contra o Goitacás. Contra o líder do campeonato. Vida bandida. Mas se conseguir uma vitória na próxima rodada. O Bom Sucesso fica em boas condições de conseguir uma vaga para a próxima fase. É isso. Muito obrigado pelo seu carinho. Muito obrigado pela sua audiência. É o futebol raiz. E o Bom Sucesso, querendo mais. Boa jogada. Rian. Lado esquerdo. Tentou o passe. Carimbou na zaga. Bola viva ainda pela esquerda. O Caio domina. Gira. Na individualidade. Tenta o passe. Como disse muito bem o nosso comentarista. Jorge Machado. Equipe do Tigre. Se perde um pouco. Né. Se perde um pouco na partida. Não esperava tomar o gol. Acaba. Né. Sofrendo um baque grande. Sofrendo um baque grande. É o lanterna do campeonato. E vai ficando em maus lençóis. A equipe do Tigre do Brasil. Vamos chegando a 41 minutos dessa segunda etapa. Você aqui. Na TV. Bom sucesso. E detalhe. E detalhe. Se tem um cara que merece todos os méritos. É o treinador Ademilson. O Ademilson Ribeiro. Não ficou esperando as coisas acontecerem. Ele viu que estava difícil. Começou a mexer nos seus principais atletas. Né Jorge. Uma coisa pouco comum. Porque o número 10. O Bastos vinha bem. O Alisson também vinha bem. O Camisa 9. Ele recebeu poucas bolas. Mas ele se movimentava bastante. E o próprio Niel. Que é o homem da bola parada. Ele teve a coragem. De mexer na equipe. Mudou o panorama. Bom sucesso começou a sufocar. Tudo bem que o gol saiu no lance de bola parada. Mas o bom sucesso. Vinha criando chances. Né Jorge. Não. Veio. Tem mérito treinador. Tem. Com certeza. O dedo ali foi dele. Foi bom. Olha o bom sucesso. Que linda jogada. No comando de ataque. Fintou o Yuri. Pra lá. Pra cá. Recebeu. Dentro. Era pintou o segundo. Atenção. Cara a cara. Emendou. Defendeu o Riquelme. Na tentativa do Fábio. Era ele. O gol. O gol. E ele defendeu o Riquelme. 42 minutos. Vem um bom sucesso. Boa chegada. Lado esquerdo. Caiu. Pediu falta por ali. É falta em cima do número 5. O Breno. Pode seguir Jorge. Pois é. Você vê que o bom sucesso. Tentou. 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 E o gol saiu. De uma bola parada. Então a mexida do treinador. Foi sensacional. O Adelson Ribeiro. Fez a mexida certa. Botou uma galera descansada. Pra tentar. Dar o sufoco em cima do Tigre. Voltar a dominar a partida. E conseguiu. Numa jogada sensacional. Na entrada da área. Que o atacante do bom sucesso. Poderia fazer o gol. Sofreu a falta. Naquele toquezinho. Sutil por baixo. E dali. Nada mais. Nada menos. Com uma excelente cobrança. Fez o placar acontecer. E o Bonsussa feliz da vida. 1 a 0. Bom sucesso. E o Tigre faz mais uma mexida. Vamos lá confirmar quem sai e quem entra. É isso. Quem entrou foi o Lucas. Número 19 no Tigre. Depois você confirma quem saiu. Porque vem um bom sucesso. No comando de ataque. Tentou o giro e o Yuri. Acabou perdendo. Chega o Cris. Bota a bola no comando de ataque. Sem brincadeira. Fica no ganho e perde. O Rian domina. Foge da falta. Pisou. Tomou um pontapé por baixo. Falta. Favorecendo a equipe do Bonsussa. Agora. 43 minutos. Mais os acréscimos. É ter tranquilidade. O Jonathan está fazendo ali. Dominar. Botar a bola para rolar. Administrar essa pequena vantagem. Né. E sair hoje com os três pontos. Que é o objetivo do Bonsussa. Dominou pela direita. Cruzamento no segundo pau. Chega bem de cabeça. Afasta a zaga da equipe do Tigres com o Tássio. Tenta armar o contra-golpe. Faz uma falta providencial ali o Jonathan. Mexeu. Pode confirmar, Jorge. Vamos lá. No Tigres. Sai o número 5, Gabriel. E entra o número 2, Atirson. Atirson em campo. Ele que tem número de lateral direito e nome de lateral esquerdo famoso. Sai jogando a equipe do Bonsussa. O zagueirão, Rodrigão. Chapelou. Tentou dar um tapa na frente. Foi atropelado. Falta marcada para o Bonsessa. Detalhe. Na risca que divide o gramado. Pode falar, Jorge. Dá uma olhadinha no número 13 do Tigres. O garotão é fortinho, hein? O zagueirão número 13 do Tigres. É um garoto bem robusto ali. É um paredão, hein? É, rapaz. O Renan. Vai para o confronto. Vai para a jogada corpo a corpo. Bola para ele. Vamos ver se eles vão. Vem descendo a equipe do Bonsessa. Bola para o Caio. Rebate bem a zaga do Tigres. O Rian. Briga pela posse de bola. De longe armou o chute. Linda finta por baixo o Renan. Recupera e recupera bem. Sai jogando. Abre a jogada lá do direito. Com o Felipe. O Felipe tocou. Veio no Renan. Bola na fogueira. Ele botou a bola para fora. E soltou uns palavrões aqui. Em publicáveis que não dá para dizer. Mas é lateral favorecendo a equipe do Tigres. 1x0 o Bonsessa. Gol do Caio de falta. Muito bom ver gol de falta, cara. Impressionante. Coisa que está extinta no futebol de hoje. Gol de falta. Não tem mais cobradores de falta. Tentava jogar do Tigres do Brasil. Passe forte. Procurava o Lucas. A bola saiu. É apenas arremesso lateral favorecendo a equipe do Bonsessa. Jogo paralisado. Choque de cabeça com cabeça. Atendimento médico solicitado, né, Jorge? Bonsessa fez o que tinha que fazer. Com mais sofrimento do que esperávamos. Mas vai conseguindo uma vitória importantíssima, Jorge. Muito importante. Muito importante. O jogo estava parado por um choque ali entre os dois atletas. Tudo certo. Mas o Bonsessa está aí. Respirou, né? Você vê que a garotada está mais serena em campo ali. Está esperando o final do jogo para comemorar essa vitória de 1x0 sobre o Tigres. que vale mais três pontinhos na classificação. É isso. Valeu demais. Lateral favorecendo a equipe do Tigres do Brasil. Intermediária à direita defensiva. Falta dada ali em cima do Luquinha, número 7. Bonsessa agora não quer mais jogo, né? Vai administrando a vitória. Reta final de partida. Resultado importante. Vai deixando o Bonsessa com 14 pontos. Vai encostando na equipe do Belfort Rocha. Claro que joga na rodada ainda, né? Tem muita coisa para acontecer, mas é uma vitória que dá uma sobrevida para a equipe do Bonsessa. Abraçando aqui o presidente interino, Cláudio Menezes, o Thiago Costa. O assessor da base aqui dando toda a moral para a gente. Vem o Bonsessa. Boa jogada para o Jonathan. Deu no Rian. Fintou o primeiro, o segundo. Ele é ensaboado. Clareou. Fintou o segundo. Emendou. Para fora. Passa à esquerda da meta do Riquelme. Emendou de perna à direita. O nosso querido número 19, o Rian. Passou com o perigo. É ensaboado. E tem personalidade o garoto, hein, Jorge? Tem. Ele é muito rápido, né? E a coisa acontece. Você vê que a bola foi perigosíssima. Ele poderia ali ter selado de vez a vitória do Bom Sucesso. Mas a bola saiu à esquerda pela linha de fundo. Tá lá. Bonsussa 1, Tigres 0. Confesso a vocês, vamos chegando a quase 48 minutos. Eu não vi ali os acréscimos do árbitro, né? E também aqui não subiu plaquinha. Vem o Bom Sucesso. Boa jogada pela direita. Caiu. Opa! Isso aí não, hein? Lançamento para o Yuri nas costas do Renan. Ele caiu ali e ficou pedindo pênalti. Ele e todo o torcedor do Bom Sucesso presente. Aqui no estádio Leone Dardacilva. Abraçando o Duarte, o Alexandre, a Beca Lopes, o Rogério Santos, o Rafael Machado. E teve cartão, né, Jorge? Amarelou para o Felipe, número 15. Tem reclamação. Jogou a bola para fora. Fez, esperneou, chorou e amarelou no final. Lateral favorecendo a equipe. Falta favorecendo a equipe do Bom Sucesso. Cobro Cris. Faz ligação direta. Rebate de cabeça o Renan. Quando o senhor José Waldson de Matos, Modesto, termina a parada aqui no estádio Leone Dardacilva. Em bom sucesso, Zona Norte do Rio de Janeiro. 1 para o Bonsussa. 0 para a equipe do TIG do Brasil. Eu vou pedir para o Lir dar um close na arquibancada para a galera ali, né? Galera pedindo para ver aqui o torcedor presente. 1 a 0. Vence o Bonsussa. É, uma vitória importante. Um gol de falta do Caio. Inflamando o torcedor aqui na arquibancada presente do estádio Leone Dardacilva. Nosso Lir vai dar um giro para vocês, amigo ouvinte aí. Amigo telespectador da TV Bonsussa aí, ó. Você vendo o panorama da galera. Galera torcendo, comemorando. Aqui na TV Bonsussa, agradecendo demais o trabalho do nosso querido Lir. É, nunca dorme no ponto. Você vê torcedores jovens do Rubro Anil. É o Bom Sucesso, que vence por 1 a 0. Sofreu mais do que esperávamos. É verdade. Mas consegue um resultado importantíssimo. 1 para o Bom Sucesso, 0 para o TIG do Brasil. A galera aqui presente aplaudindo esses atletas. Uma vitória que, volto a dizer, dá uma sobrevida para o Bom Sucesso. Vamos subir, se é só o que canta a arquibancada nesse momento. Os torcedores presentes do Leone Dardacilva. Uma vitória importante do Bom Sucesso. Vamos tentar buscar aqui o replay do gol. O gol do Caio. Espetacular você vendo aí no replay. O Caio de perna direita. Bateu bonito no canto esquerdo do Riquelme, que foi. Mas nada pôde fazer. Olha lá, ó. Uma chapada linda. Gol de falta espetacular. Show demais aqui da TV Bonsussa. Jorge, foi mais sofrido do que esperávamos. Mas os três pontos veio e veio com muito mérito, com muita briga e com muita raça. Meu amigo Jorge Machado. Coração bateu forte aqui. Sofrência o tempo todo. Torcida eufórica. Nós aqui na arquibancada, na nossa cabine. Enfim, a galera toda acompanhando esse show do Bom Sucesso em cima do Tigres. Um jogo bom de se ver nessa manhã de domingo. Uma manhã abafada. Mas muito gratificante. Bom Sucesso mostrou a sua superioridade. Apesar da euforia no início do jogo para tentar solucionar a partida. No final, numa bola parada, não poderia ser carimbada de uma forma tão marcante e tão brilhante como foi o gol do Caio. Linda jogada. Uma falta muito bem cobrada. O goleirão não conseguiu chegar. Não teve como. Infelizmente, o Tigres amarga a sua última colocação. Mas o Bonsussa que importa. O Leão da Leopoldina está aqui firme e forte. Brigando para chegar entre os quatro semifinalistas. E quem sabe, conseguir buscar a tão sonhada classificação. Restando agora dois jogos, né Jorge? Para a equipe do Bom Sucesso. Vai enfrentar a equipe do Campos na próxima sexta-feira. E fecha jogando aqui mesmo no Leônida da Silva. No dia 1º de novembro, uma terça-feira. Bom Sucesso e Goitacais terá duas decisões importantes. Mas encosta ali com 14 pontos no Belford Roxo. E vai ter duas decisões até terminar o campeonato, Jorge. É, a tabela para o Bom Sucesso foi dolorosa, né? Foi a pior que poderia ter acontecer. Principalmente fechando se ele dependesse da última rodada. Mas se você parar para pensar que de repente pode enrolar na semifinal o Bom Sucesso e Goitacais, de repente é bom enfrentar, fechar o Goitacais, de repente terminar bem, conseguir essa classificação e se preparar para uma semifinal. E mostrar ali uma imposição. Precisa pensar por esse lado. É difícil você pegar o líder do campeonato, né? É a equipe que vem vencendo todos os seus jogos. Porém, pode te mostrar força e pode motivar os atletas também, né, Jorge? É, você tem que entrar. Ele hoje sai daqui com o dever cumprido. Acho que o Bom Sucesso se mantiver a postura, não com aquela ênfase de tentar resolver a partida no primeiro tempo. Deixa a coisa acontecer, fluir. E a partida vai, o gol vai surgir no momento certo. Quando eu falo que é para ele é uma pedreira pegar o Goitacais fechando aqui, eu estou falando numa situação extrema. Porque se ele faz o próximo resultado, a última partida ele vai jogar muito confortável. São combinações. Porque está um tanto quanto embolada os quatro primeiros ali. Nós temos cinco no momento das quatro vagas. Nós temos cinco brigando ali praticamente pela classificação. E a gente sabe que o Bom Sucesso tem time, dá para jogar, dá para fazer um resultado. O time está muito bem treinado. É um time que está dando, está demonstrando realmente uma qualidade. As mexidas foram fundamentais, que o time cansou. No momento que o time cansa, o Ademilson faz as mexidas. Ele faz a coisa acontecer. Dá um novo gás para o time do Bom Sucesso. Onde o time do Bom Sucesso demonstra voltar para a partida. A coisa é que ele tinha perdido até os 15, 10, 15 minutos do segundo tempo. Ele perdeu um pouco mais e deixou o Tigre crescer. E aí começou a bater o desespero, né? A euforia de tentar solucionar a partida e o Tigre tentando dominar o jogo. Aquela falta foi providencial. Foi aquele toquezinho na entrada da área. Mais um passo seria a pênalti, mas a bola foi tão bem cobrada pelo Caio. Aquela falta foi tão bem colocada que substituiu o pênalti ali. Foi muito mais bonita a falta do que se fosse uma cobrança de pênalti. Então valeu a pena pelo esforço, pelo sacrifício, pela determinação do Bom Sucesso. O Tigres, apesar de ser uma equipe jovem, está se formando. A gente está vendo isso. Tem alguns jogadores de qualidade. Eu vou destacar nele o número 7, o Thiago, um bom jogador na equipe do Tigres. Enquanto o Bom Sucesso teve o homem de referência, o homem que fez o diferencial acontecer. Agora, no final da partida, o jogador Caio. Que sensacional. Que jogador exime o jogador. Uma cobrança de falta fantástica. E deixou a galera que veio assistir esse jogo aqui no estádio Leônidas da Silva. Muito importante, muito imponente, muito alegre. E com o domingo garantido na alegria e na felicidade. Vai passar em êxtase o domingão. E o Bom Sucesso avança mais um pouquinho na tabela. Gostei muito do jogo. Falei muito a pena. Felipe, não sei se você percebeu que alguns jogadores do time do Bom Sucesso já estavam no final do jogo. Quando a coisa não acontecia, começou a dar... Os cartões amarelos foram distribuídos em uma velocidade muito grande. Que o jogo ficou muito mordido. Coisa que ele não estava acontecendo. Estava com suporte. E o Bom Sucesso estava começando a perder a cabeça. No momento que ele começa a perder a cabeça, os cartões foram surgindo. E o Tigre estava vendo que poderia ganhar em cima disso daí. E tentou provocar mais a instabilidade emocional dos atletas do Bom Sucesso. Mas deu tudo certo. Nós aqui ficamos muito felizes com essa vitória. Esperamos realmente a próxima partida. Que o Bom Sucesso tenha êxito. E nós estaremos, se Deus quiser, juntos para comemorar mais uma vitória. Mais três pontinhos da equipe da Leopoldina. É isso. Muito obrigado pelo seu carinho. Muito obrigado pela sua audiência. São exatamente 12 horas e 13 minutos. Aqui na TV Bom Sucesso. Bom Sucesso chega ali na quarta colocação. Encosta no Belford Rocha. Claro que ainda tem toda a nona rodada ainda para acontecer. Como descrevi durante a transmissão. Quero agradecer aqui o trabalho de toda a equipe da TV Bom Sucesso. Galera toda da Clube TV. A nossa produtora Júlia Meirelles. Hoje eu estive na narração, Felipe Reis, nos comentários de Jorge Machado. E nas imagens do nosso cinegrafista, o Daniel Lee. Que trouxe todo o ambiente. Você pôde ver a nossa arquibancada como estava cheia. Realmente, com certeza, você que esteve do outro lado aí. Do seu Tabis, do seu celular, da sua Smart TV. Conseguiu sentir o ambiente do estádio hoje. Aqui no Leônida da Silva. Muito obrigado pelo seu carinho. Muito obrigado pela sua audiência. Tem algum destaque final, Jorge? Posso fechar a conta e passar a régua? Pode fechar a conta. Daqui nós vamos direto lá no Brasa Beer. Para fazer aquele lanche especial. Mauri, Rafael e Renata estão esperando a gente lá. Para fazer aquele lanche. Todo preparado com amor e carinho. Valeu? Obrigado pela companhia. Um abraço a todos. Brasa Beer. É isso. Brasa e Beer. Brasa e Beer. Um abraço para essa rapaziada. Valeu demais. Não deixe de se inscrever. Não deixe de deixar o seu like. Bom suça. E nem busca dessa classificação. Tamo junto. Não me abandona não. Eu fui. Essa é a TV Bom Sucesso. Um jogador sensacional. Surgiu Leone, traz um maioral. Quando a turma joga em casa, a linha arrasa. Que baile, que troça. A torcida grita em cor e não há choro. A vitória hoje é nossa. Que baile, 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 que E lá surgiu um jogador sensacional Surgiu Leone e traz um maioral Quando a turma joga em casa a linha rasa Que baile